Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, nosso procurador, bom dia, conselheiro. Bom dia, presidente. Bom dia, Érica. Vamos dar início à nossa sessão sobre a proteção de Deus. Vamos iniciarmos a sessão 1423, do dia 5 de novembro de 2020. Bom dia, nossos ouvintes da nossa rádio web, aqueles que nos assistem através do YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Temos uma ata, está vendo o foro regimental, presente o nosso procurador-chefe também. Vamos dar início à nossa sessão. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1422 deste plenário, dia 29 de outubro de 2020. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão, que desejam se manifestarem e que se manifestem. A aprovada a ata, passamos a pauta de hoje. A pauta de hoje, temos um pedido de vista. Tinha como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e a revisora, a conselheira Nalu Maria, para quem eu passo a palavra. É o processo 132-169. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos. O senhor, que sempre conduz tão bem nossas sessões. Nosso procurador-chefe, doutor João. As conselheiras, os conselheiros, Érica e todos que nos assistem. O meu bom dia. Tratos altos da prestação de contas anual do Instituto de Peso e Medida do Estado do Acre, PENS, em 2018, de responsabilidade do senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente à época, enviada a essa corte de conta para julgamento, conforme estabelece o artigo 71.2 da Constituição Federal de 88 e de mais regras legais. Destaca-se que, no referido processo, foi realizada a inspeção e logo, a fim de auxiliar a extensão, sendo realizada a análise de documentos solicitados por meio dos expedientes, datados de 6 de novembro de 2019, visto a folha 680 do relatório preliminar. O processo foi submetido a julgamento na sessão plenária 1421, de 22 de outubro de 2020, tendo como relator o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, quando formulei o pedido de vista para o exame dos autos e a 5 da metade do presente voto visto. A meteorologia no Brasil, metrologia no Brasil, é conduzida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, Tecnologia e Metro. Que é uma autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competibilidade do Ministério da Economia. O Instituto atua como secretaria executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com metro, colegiado, interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Simetro. O Inmetro possui no Brasil agência em apenas dois estados para execução direta, Rio de Janeiro, Sede Nacional e no Estado de Goiás. Os demais estados da federação foram criados e constituídos os IPEM, que são Institutos de Pesos e Medidas, que sobrevivem financeiramente de repasse dos convênios firmados com o Inmetro Nacional. No âmbito do Estado do Acre, as ações FINS e de MEU são financiadas 100% com recursos federais, oriundo do convênio firmado com o Inmetro Nacional. Todos os bens móveis, carro, moto, equipamento de precisão, informático, imobiliário, etc., insumos, administrativo, combustível, diário, etc., são de propriedade do Inmetro Nacional. A gestão interna, técnica, financeira, administrativa, patrimonial e orçamentária é feita pelo Sistema de Gestão Integrada, SGI, controle interno próprio do Inmetro Nacional. Assim, considerando que os responsáveis foram notificados e apresentaram defesa que fora analisada pela DAF, que emitiu seu relatório conclusivo às folhas 920 e 930, referendada em um parecer do Ministério Público Especial, indicando as irregularidades a seguir examinada. Passa a analisar item aí. Ausência de comprovação da necessidade da contratação dos serviços, ausência de comprovação de pagamento de vale-transporte, efetiva prestação dos serviços e ausência de nomeação de fiscal de contrato. De acordo com as informações juntadas aos autos, o órgão possui convênio com o Inmetro e que, para funcionar e manter as políticas metrológicas delegadas pelo Inmetro, o Estado do Acre, por intermédio do IPEM, atua com servidores cedidos de outras secretarias, já que não possui quadro próprio, sendo os demais cargos ou funções complementadas com cargos em comissões. E terceirizados. Assim, diante da carência de recurso humano, foi celebrado o contrato com a empresa TecSev, terceirização com o Inmetro e Serviço Limitada, no valor de R$ 117.755,29, que vem sendo produzida desde o ano de 2016 e com recursos provenientes de convênio com o Inmetro e governo federal. Destaca-se que as contas do IPEM Acre, do período de 2015 a 2017, foram aprovadas pela Corte de Contas, conforme os acordos 10.431, 2017, 10.680, 2018, relativo à gestão de 2015 a 2018. A defesa indica que, de acordo com a planilha da empresa, constam os valores destinados ao pagamento de vale-transporte devidamente repassado aos contratos com salário mensal. Aponta ainda a atuação de fiscal responsável pelo contrato. No caso, a gestora de políticas públicas, a senhora Priscila Oliveira da Cruz, lotada no setor de pessoal, portaria 011, de 15 de 4 de 2016, publicada no diário 11.788, de 25 de 4 de 2016. Contesta que, além da fiscalização exercida pela gestora de política pública, a senhora Priscila Oliveira da Cruz, a execução do referido contrato é acompanhada pelo controle interno do IPEM, dirigida pela senhora Alessandra Sibeli Pontes de Souza, controladora interna e, do mesmo modo, pelo sistema próprio do Inmetro Nacional, que controla todas as atividades financeiras e técnicas mensalmente para o desembolso dos recursos públicos federais. Bem como a verificação do desempenho das atividades fins. Destaca que, quanto a este IPEM, o IPEM não recebe recurso financeiro estadual, tendo suas ações operacionais subsidiadas 100% por recurso oriundo da fonte 200 com o VNMEP Nacional, sem contrapartida financeira do Estado do Águia. Os responsáveis sustentam em tese a política interna do governo federal no controle de gastos públicos e que o ente estadual, para receber os recursos federais, precisa ter aprovado os relatórios de execução física e financeira e comprovada a eficiência nas ações técnicas, objetivo fim do convênio firmado entre o IPEM e o Inmetro Nacional. O controle dos recursos federais transferido é feito pelo sistema informatizado em tempo real, denominado Sistema de Gestão Integrada, SGI, em face da delegação de competência para o diretor-presidente do IPEM, que atua como ordenador de despesa do óleo, e considerando que os recursos financeiros não descaracterizam a sua natureza de verba federal, e mesmo que se fale em competência desse Tribunal de Contas para atuar nesse feito, reconheço a incompetência da Corte Estadual para se pleitear ressarcimento de verba federal. No entanto, considero que sobre a atuação do responsável pelo Instituto Estadual, recai sobre esse Tribunal de Contas, apuração e julgamento nos termos do artigo 36, 1 da Lei Orgânica do TCE, Lei Complementar 38, e todo mundo conhece o que diz o artigo 36. Assim, com fundamento nas informações apresentadas e comprovadas pelo gestor, e ante a ausência de indícios de desvio, locupletamento ou despalque de recurso público, opino pela regularidade na execução do contrato com a empresa TecServe, Inicialmente, deve-se considerar que o conselheiro relatou, o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, acolheu a proposta de voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela execução do rol de regularidade na celebração de contrato firmado com a empresa mundial construtora, que tem como objeto a execução de serviços de engenharia na área de topografia no valor de R$ 18 mil. Com isso, a justificativa para a regularidade também se amplia, estendendo-se aos demais contratos, no valor de R$ 65.303,96, com a construção limitada, com a empresa Safir Empreendedora Limitada, no valor de R$ 34.923,83, pois, de acordo com o relatório conclusivo de análise técnica, a situação encontrada é infringência ao artigo 6º capto e artigo 67 da lei 866 e artigo 63, parágrafo 2, inciso 2, da lei 4.320, ante a realização de pagamentos sem cobertura contratual e ainda a ausência de fiscal de contrato, bem como a realização de pagamentos de serviço antes da entrega efetiva do produto. Como bem sabemos, por se tratar de serviço de dispensa de licitação, se faz necessário justificativa cotação de preço para esse jurídico e nota de empenho. E no que se refere ao prazo de execução, que iniciou o serviço em 21 de 12 de 2018, nota de pagamento dia 26 de 12 de 2018, e o efetivo encaminhamento bancário efetivou no dia 27 de 12 de 2018, conforme comprovante bancário juntado aos autos. Os prazos e o fechamento do exercício financeiro e orçamentário de 2018 coincidiram com a mudança de gestão governamental, sendo justificável a ocorrência imprevista como a verificada nesse quesito. No entanto, também nesse quesito, não foi constatado o dano ao erário público como apontado no relatório técnico, devendo ser considerado regular com ressalto. As ações e obras conforme a defesa estavam programadas dentro do plano anual de execução do IPEM para o Inmetro Nacional, que após a sua aprovação, liberou o recurso federal para sua execução. Consta-nos alta a designação do servidor senhor Alexandre Martins de Araújo para acompanhamento dos serviços com atestas em notas fiscais. Fracionamento de despesas dos contratos. 02-2018, Safira 34.923,83 e 3-2018, construções, RM Construções 65.303,96. Acerca do alegado fracionamento de licitação, a defesa sustenta que os serviços são distintos. Empresa qualificada e com vasta experiência na sua execução, bem como acompanhamento técnico qualificado, engenheiro elétrico da CEO. Na sua fiscalização, o outro trata-se de serviços sem complexidade, mera execução rápida e com acompanhamento com o servidor do próprio órgão. Observe-se, na adição do artigo 24.1 da Lei 866, que para se evetivar a utilização indevida da dispensa por pequeno valor ou modalidade licitatória equivocada, deve ser considerado o valor total das obras e serviços da mesma natureza. Nesse aspecto, não se sustenta a tese de falta de planejamento da gestão. No Acordo 806, de 2003, do TCU, a expressão da mesma natureza foi considerada como sinônimo da expressão da mesma espécie. No mesmo sentido, está a deliberação exarada no Acordo 13.086, de 2005, da Segunda Câmara do TCU, que determina expressamente que seja evitada a fragmentação de despesa, caracterizada por aquisições frequentes dos mesmos produtos ou realização sistemática de serviços da mesma natureza em processo distinto, cujos valores globais excedem o limite previsto para a dispensa de licitação a que se refere o inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei 866. Nota-se que a grande celeuma em torno do tema consubstancia na necessidade de estabelecer um parâmetro objetivo para a identificação da modalidade licitatória pertinente ou da possibilidade de dispensa por pequeno valor. Mas, ao Justin Filha, em seus estudos sobre a jurisprudência do TCU, assim se manifesta. Ampliar um prazo e estabelecer imposições no sentido de que o somatório deveria abranger, por exemplo, todas as aquisições de objetos semelhantes realizadas ao longo do exercício orçamentário, dito de outro modo, a determinação da modalidade cabível de licitação deixaria de vincular-se ao valor da contratação e passaria a depender do montante da rubrica orçamentária. Difundiu-se, inclusive, a concepção de que deveria tornar-se em vista as rubricas mais amplas e não as específicas. Justin Filho, Marçal, comentário, lei de licitação. Toda a subjetividade em torno do fracionamento não poderia, por si só, direcionar para a irregularidade do ato, pois o tribunal estaria criando obstáculo ao gestor impedido o uso de modalidade menos rigorosa do que a determinada pela legislação ou impedindo a administração ou optar por realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro para o mesmo objeto ou finalidade, se mais eficiente. Importante destacar que não se está aqui defendendo a utilização indiscriminada do Instituto da Dispensa, o que se defende observar as ocorrências dentro do contexto da instituição e do caso concreto. Não se pode sequer afirmar que a prática é sistemática no IPEM, afinal, as contas do IPEM em anos anteriores foram aprovadas por essa Corte de Contas. Sobre a irregularidade de fracionamento de despesa que seria decorrente da despesa indevida, não há nos atos elementos suficientes para verificar o ânimo dos agentes ou da instituição para recorrer a esse expediente. Assim, sobre o alegado fracionamento de despesa, não ficou caracterizado que havia motivação dos agentes públicos para tal ato, visto que não há indício de qualquer vantagem obtida com o suposto fracionamento. Ao contrário, há um aumento na dificuldade em fiscalizar os contratos pulverizados. Desse modo, convém determinar a instituição de que proceda a pesquisa de preço de mercado em eventuais dispensas futuras nos termos da lei e da jurisprudência do TCU e dos Tribunais de Contas Estaduais ou, alternativamente, utilize o sistema interno de preço do Estado desde que comprove a sua compatibilidade com os preços de mercado em âmbito nacional. Nesse item, no meu entendimento, não há prova para se concluir pela ilegalidade ilegitimidade do procedimento adotado pelo PEM na contratação das empresas RM, Construções e Safira. Infligência do artigo 1, capítulo do Decreto Estadual 6.854, é o que eu me abaseio, em que, pese a irregularidade noticiada, entendo-a como falha que merece ser ressalvada, poderando a natureza formal da irregularidade e a situação fática encontrada seria desarrazoado e desproporcional julgar suas contas irregulares quanto a esse item, sobretudo por entender que os pagamentos de diária já são feitos de forma estabelecida em convênio e na legislação pertinente, logo, até mesmo por força do princípio da segurança jurídica e da boa-fé, possoso reconhecer a falha e ressalvar. Por fim, observando o entendimento dessa corte de contas sobre os pontos aqui destacados, entendendo-os como falhas formais, voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva prestação de conta do Instituto de Pesa e Medida do Estado do Acre, IPEM, exercício de 2018, com fundamento no artigo 51.2 da Lei Complementar Estadual 38, de responsabilidade do senhor Felismar Mesquita Moreira, presidente do IPEM à época, valendo como ressalva as falhas formais existentes nos procedimentos e atos de gestão, os quais não representam prejuízo ou risco de dano patrimonial. Dá ciência ao atual presidente para que, em tempo hábito, corrija todas as falhas formais existentes e crie mecanismos de atuação e acompanhamento das ações do Instituto por parte do controle interno para que surtam efeitos para as próximas edições da matéria. Pelo encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, TCU para conhecimento, dá conhecimento ao senhor governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre do resultado desse julgamento e, após a formalidade de Chiro, pelo ativamento dos autos, é como o voto, senhor presidente. Obrigado, nova conselheira. Para conhecimento de todos, já tinha votado o conselheiro Valmir Ribeiro, que era o relator, o conselheiro Antônio Malheiro, o conselheiro Polanco e a conselheira Dulce. Ficou para votar, a conselheira Nalu pediu vista e a conselheira Maria de Jesus se resguardou a votar após o pedido de vista da nova conselheira Nalu Maria. Gostaria de voltar agora se os nobres conselheiros que já votaram têm alguma modificação nos seus votos. Eu tenho. Ouça o nobre conselheiro relator primeiro. Senhor presidente, eu continuo com o meu voto, só aqueço, sim, com toda certeza, o encaminhamento para o Tribunal de Contas da União. Conselheiro. E foi o pedido, o voto também da nobre conselheira relatora. Revisora. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, é o mesmo voto, do nobre conselheiro relator. Conselheira Dulce, Ronaldo Polanco. Eu acompanho o voto da conselheira revisora. Conselheira Dulcinea, Benício. Com a revisora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho a nobre revisora, senhor presidente. Então, aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira revisora. passamos ao processo 138, 511, que tem como relatório, seria, era de minha relatoria, e houve um pedido de vista da nobre conselheira Nalu Maria, que é um passa-palavra. Senhor presidente, já cumprimentei a todos, então, eu dei uma olhada, eu estava com dificuldade semana passada de olhar os processos e não tinha, não consegui olhar esse processo, mas aí passei a semana, dei uma olhada e não tem como tirar a multa, voto com o senhor, com o relator. Acompanhe o seu voto. Deixa eu ver quem precisar, quem... Estava faltando votar, então, a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus. Vamos tomar o voto da conselheira. Que acompanhe o relator, excelência. Então, aprovado, então, por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Obrigado a todos, agora vamos passar aos processos de julgamentos, que é, temos o primeiro processo, o processo 132, 144, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que é um passa-palavra. Obrigado, senhor presidente, nobres conselheiras, nobres conselheiros, passamos ao relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade da senhora desembargadora Denise Castelo Bonfim, enviada tempestivamente a esta corte de contas em atendimento à legislação em regência. A instrução do feito coube à primeira Respetoria Geral do Controle Externo, que após a devida análise, propôs o julgamento das contas como regulares, com fundamento no artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador-chefe, perdão, intermédio de seu ilustre procurador-doutor Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 559. Este é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso relatório, com a palavra de excelência o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, referente ao exercício de 2018, e responsabilidade da desembargadora Denise Castelo Bonfim. A instrução noticia nestes autos, que a origem obedeceu a legislação atinente à matéria, e a razão pela qual apareceu o ministerial é pela regularidade da prestação de contas hora examinada. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Boa palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente, vamos ao voto. Observa-se dos autos que, na prestação de contas em apreço, atendeu aos pressupostos legais e à instituição pela área técnica atestou a regularidade da matéria, assim, viagem do exposto, visto e analisado o presente processo, ou seja, o presente processo, e ainda consubstanciado a análise técnica da primeira Depertoria Geral de Controle Externo de Folhas 543 barra 554, bem como do outro parecer do Ministério Público de Contas de Folhas 559, concluo votando pela regularidade das contas do Tribunal de Justiça do Estado do A, que é referente ao exercício de 2018, de responsabilidade da senhora desembargadora Denise Castelo Bonfim, com fundamento no artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, visto que não foram detectados quaisquer inconsistência orçamentária, financeira, patrimonial e dos demais atos de gestão do exercício auditado após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A regularidade. Em votação, conselheiro Antônio Manheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos de voto, conselheiro relator. Vamos passar ao processo 24.425. Esse processo tem como relator, sua excelência, conselheiro Antônio Malheiros. Eu vou suspender a sessão por dois minutos, enquanto a gente tem uma sustentação oral. E vamos agora, o advogado da sustentação oral vai entrar na sala de julgamento e vamos suspender por dois minutos, enquanto a gente faz essa conciliação. Adequação. Bom dia, excelência. Bom dia. Já está presente o advogado doutor Everton José Ramos da Prota. Está nos ouvindo bem, doutor? Estou sim. Muito bem. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo também. Então, vamos dar início ao processo 24.425, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Aqui, eu posto a palavra, seja bem-vindo, doutor Everton José Ramos de Frota. A palavra ao conselheiro Antônio Malheiros. Obrigado, presidente. Bom dia, doutor Everton. Meus novos pares. Trato o processo instaurado após solicitação da DAFO por meio de comunicação interna, em que foi noticiada possíveis irregularidades na realização do pregão SRP 001 2018 pela Prefeitura Municipal de Taruacá, cujo objeto se referia à formação de registro de preço para aquisição de material de consumo e medicamentos em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A licitação em questão foi estimada em R$ 9.916.173, sendo adjudicada e homologada pela autoridade competente no valor de R$ 8.570.858,50, de acordo com as informações depois chegadas ao LICOM. O procedimento licitatório contou apenas com uma participante que foi a empresa Delta, importação e exportação ERELE, representada naquele ato pelo senhor Alexandre Funtura do Nascimento, e foi declarada vencedora nos itens de 1 a 129 da ATA. No tocante a esta empresa, Delta, importação e exportação ERELE, cabe observar que ela foi aberta somente no dia 15 de setembro de 2017, recentemente em relação ao pleito, de acordo com as informações obtidas no site da Receita Federal, para a atividade de comércio atacadista, medicamentos, drogas de uso, apenas com capital social registrado de 100 mil reais. E o edital pedisse, como sempre, e é praxe, pedia 10% do valor no capital, então, a licitação estimava 9.916.000, ela tinha que ter 900 mil no capital social e só tinha 100 mil reais. E, mesmo assim, ele foi adjudicado 8 milhões, então, quer dizer, precisaria ter pelo menos 800 mil. Com base nesses dados, nos temos previsto no edital, então, ficou constatado o descumprimento do patrimônio líquido da empresa, não estava de acordo com o mínimo estipulado no edital, a empresa não apresentou nenhum atestado de capacidade técnica que comprovasse a licitação que a licitante havia fornecido satisfatoriamente o serviço e isso estava exigido no item 12.5 do edital e ainda foi constatado sobre o preço pelo LICOM, no termo comparativo com as demais atas, então, em vigor, e apurou que em torno de 70% dos itens homologados apresentavam, então, sobre preço em montante de R$ 4.303.657,50 caso a aquisição fosse completada 100% do valor que havia sido colocado, então, para aquisição. Além dos pontos acima mencionados, ainda foi verificado a ausência de publicação do aviso no diário oficial, um prazo de entrega de cinco dias para este volume, então, cerceamento de concorrência e talvez até por causa disso, com todos esses problemas, não tenha havido mais gente, intempestividade no cadastro do LICOM, então, aí atrasaram as informações na remessa a este tribunal, ausência ampla de pesquisa de mercados, que não teriam constatado mesmo que foi visto neste tribunal, e a DAFO entendeu necessária a audição de medidas cautelares, no entanto, foi notificada a prefeita, foi colocada para ela todas estas observações, e mesmo assim houve um prosseguimento do certame, após uma nova análise, a DAFO sugeria que mesmo com a redução de valores no contrato que havia sido executado, ainda havia um sobrepreço de 1 milhão R$ 902.049,50, a prefeita e a pregoeira e a representante da empresa Delta foram citados novamente, a DAFO faz um novo relatório e agora com base nos novos valores efetivados de contratação, reduz o dano para 1 milhão 344,778, sugerindo a suspensão dos atos do pregão, devolução do valor superfaturado e declaração de unidoneidade da empresa. O feito foi encaminhado ao doutor Parquei, que zerou o parecer, mas, no entanto, novamente, a área técnica teve que fazer observação de novos documentos na defesa e a DAFO então faz uma análise complementar, dizendo que o valor total de danos se todo o sistema de registro de preço fosse executado seria de 1 milhão 902 milhão. No entanto, o executado, como não foi executado tudo, houve uma paralisação agora da execução, mas o executado já apresentava um superfaturamento de 334 milhão, 457 reais e 64 centavos, que não foi elucidado, e ainda dentro da prestação de contas daquilo que havia sido efetivado, deixou de ser comprovada a entrega de 582 milhão, 593 reais e 58 reais e 58 centavos dos medicamentos. O doutor Parque se pronunciou através de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena da Azevedo Lima, é o relatório, senhora. Obrigado, nobre conselheiro relator, passamos a palavra à sua excelência ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da pregão presencial número 1, barra 2018, da prefeitura de Itaroacá, que tinha como objeto adquirir material de consumo e medicamentos. E também, conforme se ouviu do relatório, algumas irregularidades foram encontradas nesse procedimento licitatório. O relatório preliminar da DAF noticiava que mais de 70% dos itens a ser adquiridos estavam com sobrepreço. E isso representava, naquela ocasião, um sobrepreço total de 4.303.657,50 reais. Além disso, a empresa vencedora do certame não cumpria as disposições do próprio edital de pregão presencial, uma vez que o seu patrimônio líquido não representava 10% do valor da proposta que apresentou. A proposta foi apresentada no valor de 8.570.858,50 reais. Isso significa que o patrimônio líquido da empresa para atender a disposição do item 12.4 C do edital deveria ser de 857.085,85 reais. No entanto, o patrimônio líquido da vencedora era apenas de 100 mil reais. isso significa que tanto a habilitação da empresa quanto a homologação final do certame foi irregular em razão do não atendimento dessa disposição editalista. Além disso, a empresa vencedora não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 12.5 do edital e o que é mais grave a empresa apesar de constituída em 15 de setembro de 2017 somente em 9 de abril de 2018 é que passou a poder armazenar distribuir e expedir medicamentos conforme resolução 870 de 2018 o que também sejaria a inabilitação da empresa. Outro fato que merece menção é que o edital previu uma entrega um prazo de entrega muito exíguo dos medicamentos apenas em 5 dias e isso contraria disposição incerta no artigo 3º parágrafo 1º item 1 da lei das licitações a lei 8.666 de 93 notícia também que não foram feitas pesquisa a pesquisa de mercado feita não foi junto a órgãos oficiais e atas da administração pública foi feita apenas com 3 empresas privadas com base na tabela CEMED que o TCU já disse através do acordo 2150 barra 2015 que é uma referência inadequada uma vez que esses preços não representam os preços de mercado são mera referência para o logista estabelecer sua margem de lucro frente àqueles valores da tabela CEMED e isso contraria disposição do artigo 15 parágrafo 1º também da lei das licitações a lei 8666 de 93 também um indício de irregularidade é a não publicação do aviso da licitação no diário oficial do estado na verdade e nem o cadastro no sistema licon deste tribunal que só ocorreu após a homologação é como se o gestor não quisesse dar publicidade à licitação enquanto ela não fosse homologada a área técnica sugeriu naquela oportunidade a adoção de medida cautelar para assustar os efeitos do pregão presencial sistema de registro de preço número 1 barra 2018 mas em vez disso a prefeita foi citada e arguiu na sua defesa que o procedimento anterior foi cancelado e houve uma rescisão amigável com a empresa marca mas depois abriu um novo procedimento e a área técnica analisando essa defesa disse que apesar desse novo procedimento o superfaturamento que era de 4.303.657,50 ainda existia só que desta feita o sobrepreço era de 1.902.049,50 ou seja com a anulação e a abertura do novo o superfaturamento foi reduzido em 2.577.466 mais quase 2 milhões ainda de superfaturamento novamente citados tanto a prefeita quanto a pregoeira e a empresa Delta apresentaram defesa o terceiro relatório técnico com base na documentação apresentada disse que o superfaturamento ficou na ordem de 1.344.778 reais o Ministério Público de Contas deu parecer este processo em 2 de maio de 2019 ocasião em que pediu a condenação dos gestores a devolução ao erário das quantias apuradas a título de superfaturamento multas tanto acessória quanto de sanção e a declaração de idoneidade da empresa o processo foi incluído em pauta de julgamento na milésima trigentesima 39ª sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2019 mas foi retirado de pauta para juntada de nova documentação de defesa e o último relatório técnico constante dos autos com base nessa nova documentação apresentada apurou o dano total de 334.457 reais e 64 centavos e razão também de superfaturamento e noticiar ainda a existência de pagamento sem documentação comprobatória da regular realização da despesa no valor de 582.593 reais e 58 centavos com base nestas considerações o parecer ministerial da labra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela condenação solidária da prefeita da pregoeira e da empresa Delta Importação e Exportação a devolução erária da quantia de 334.457 reais e 64 centavos referente ao superfaturamento apurado pela área técnica deste tribunal a crescida de juros e correção monetária nos termos da disposição certa no cap do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 de multa acessória fixada a critério do plenário de acordo com a autorização incerta no artigo 88 do mesmo diploma legal de multa sanção por grave infringência à norma legal aos tanto a prefeita quanto a pregoeira e a empresa também fixada a critério deste tribunal de acordo com o assento regimental número 1 e a declaração de inidoneidade da empresa delta importação exportação e lme para contratar com a administração pública nos termos da autorização incerta no inciso 3 do artigo 88 da lei 8666 de 93 sem prejuízo também do encaminhamento do apurado ao ministério público estadual para conhecimento de providências que entender adotar em razão das irregularidades noticiadas com relação à licitação este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado sua excelência procurador agora eu passo a palavra ao doutor Everton José Ramos da frota que fará a sustentação oral desse processo e comunico a vossa excelência que não tem 15 minutos para fazer quando chegarmos com 13 minutos eu aviso a vossa excelência que você tem dois minutos para as considerações para chegarmos aos 15 minutos uma palavra a vossa excelência doutor Everton José Ramos da frota muito obrigado gostaria de dar bom dia a todos realizar saudações ao conselheiro relator Jorge Malheiros quem possui um grande carinho e estima me espelho bastante na postura ética e profissional do conselheiro gostaria de saudar o presidente do tribunal os demais conselheiros presentes e eventuários e o procurador que há pouco exarou seu parecido bem trata-se no caso em tela de pregão presencial pelo sistema de preços tendo havido divulgação do certame no diário da União haja vista acredita-se que o presidente da comissão permanente de licitação entender por tratasse de verba federal custeamento acabou divulgando apenas no diário oficial da União não tendo divulgado no diário oficial do Estado tendo o pregão sido homologado conforme folha 51-54 pelo então vice-prefeito Francisco Feitosa Batista a referida situação ela demonstra um vício processual neste processo em SPEC desde a sua origem eis que a prefeita Marilete Vitorina não participou do ato de contratação não assinou a ata de registro de preço que foi pactuado com a empresa Delta Importação quem realizou a contratação conforme folha 51-54 foi o então vice-prefeito lá em janeiro de 2018 Francisco Feitosa Batista tal situação ela merece atenção por vossas excelências eis que o fator originário do ato encontra-se rivado de vício não se discute aqui a análise que a DARF fez de imediato a análise que foi feita pela equipe técnica que ao longo do processo foi demonstrando mediante documentação que o valor de superfaturamento não era aquele valor exorbitante que havia sido analisado e tão pouco de sobrepreço e que foi pago conforme a própria DARF emitiu vários pareceres nesse sentido vários relatórios o que se discute aqui é o ponto de que a condenação da gestora da prefeita Marilete Vitorino por ato ao qual não deu causa será passível de anulação e até mesmo de revisão por vossa excelência futuramente caso vossa excelência não acolham esse vício processual que está sendo explanado a vossa excelência nesse exato momento o ato a ser investigado deve sempre ter um sujeito determinado um agente público ao qual cometer o ato que esteja sob julgamento a investigação então lá nos autos aqui qualquer indício de apuração ou responsabilização do vice-prefeito que foi realmente quem assinou o ato de indício de preço somente somente em junho em junho de 2018 ou seja menos de seis meses após a contratação da empresa é que a prefeita Marilete Vitorino notificou e determinou que fosse feito o repregoamento com base nos preços oferecidos oferecidos não perdão com base nos preços delineados pelo Egrésio Tribunal de Contas pela equipe da DAF e por tal agente público que não concorreu para o dano é proferir o que se chama de sentença injusta jurisprudência imprestável e consequentemente discreto do tribunal que proferiu em folhas 353 há a confirmação robusta de que a prefeita Marilete Vitorino homologou o repregoamento dos preços ela não assinou a ata de registro de preço ela não assinou o fator originário que deu início à contratação e os pagamentos referentes a entregas e ordens de serviço ordens de entrega perdão que foram realizadas pela prefeitura ela apenas repregoou ela escutou o chamado do Egrésio Tribunal de Contas porque já havia passado por um procedimento na contratação da empresa anterior marca onde houve um acordo ela obrigou a empresa a realizar a devolução de forma consensual e agora novamente ela repregoou obrigando a empresa a praticar os preços daqueles que eram oferecidos pelo próprio Tribunal de Contas em um processo de 2017 que foi oriundo da Prefeitura de Feijó e que inclusive Vossa Excelência já deve ter conhecimento o acordo com a empresa para fim de compensação do valor que havia sido apurado pelo tribunal foi expedido uma tabela que foi seguida à risca no repregoamento que foi feito com a DEL num acordo praticado com a empresa marca no processo de 2017 que foi oriundo de um pregão realizado pela Prefeitura de Feijó a equipe do Tribunal de Contas ela havia determinado uma estimativa de preço para cada medicamento que tivesse que ser licitado e em virtude dessa tabela foi que foi repassado à Prefeita Marileta Vitorino e ela determinou que fossem repregulados os preços com base nessa tabela que havia sido disponibilizado pelo Tribunal de Contas naquele processo de 2017 então ela cumpriu a determinação do Tribunal de Contas ela sanou a irregularidade que havia sido exercida não por ela mas pelo seu vice-prefeito que não faz parte do processo então ela cumpriu todos os ensinamentos que deveriam ser corrigidos de acordo com a luz do Código Civil dos princípios administrativos e também da decisão desse agrécio Tribunal a contratação pelo vice-prefeito se deu em virtude da ausência da Prefeita Marileta Vitorino no momento em que houve a contratação da empresa em que houve a conclusão do certame licitatório a Prefeita não se encontrava no município razão pela qual houve a transferência dos poderes ao vice-prefeito e ele ficou exercendo a atividade como Prefeito razão pela qual ele chegou a assinar a ata de registro de preço como já falei que deu origem a todo o procedimento então não há dúvida de que a Prefeita Marileta Vitorino de Siqueira tomou todas as precauções e decisões necessárias para fingir cumprimento de ordens deste agrécio Tribunal mas também para fingir fiscalização e responsabilidade com o dinheiro público aduziu a DARFA em folha 660 nos autos que muito embora tenha havido redução de 8.570.000 para 5.993.000 ainda restou o suporte sobrepreço no importe de 1.902.000 ocorre que a própria DARFA deixa de observar que a equipe técnica em processo análogo referente ao pregão 001-2017 oriundo de Feijó onde houve a contratação da empresa marca estipulou o que considerava como preço de mercado tendo expedido planilha que foi seguida a risca pela Prefeitura de Taravacá para fingir repregoamento portanto no repregoamento não há que se discutir índice de sobrepreço ou sobrefaturamento o que há que se discutir é entre o ato originário que se deu em janeiro de 2018 no pregão 001-2018 realizado pela Prefeitura de Taravacá em que o vice-prefeito assinou a contratação da empresa a ata de registro de preço perdão e o repregoamento que foi realizado pela Prefeita Marilete Vitorino em junho de 2018 no respectivo ano então tem que se observar essa análise feita pela própria DARFA porque não se pode existir dois fatores e duas medidas tem que se existir apenas um após o repregoamento restou identificado pela equipe da Prefeitura em conformidade com o que for apurado pelo próprio Tribunal de Contas que possivelmente existiria valores a compensar o que de pronto foi retido o pagamento de R$ 175.702 com o número do empenho de R$ 301 de 2018 tendo este sido posteriormente cancelado para fins de compensação daquilo que poderia ser visto como sobrepreção e sobrefaturamento que inclusive foi mencionado nos autos do processo e que sequer foi levado em consideração tanto do Ministério Público de Contas como também da equipe técnica da DARFA aduziu o Ministério Público de Contas que o município não tinha realizado ampla pesquisa de mercado tendo apenas se baseado em três pesquisas com empresas privadas e pela tabela CEMED tem traduzido ainda que este agrega do Tribunal de Contas já identificou falhas na formação de preços da tabela CEMED ocorre que não há nos autos e é de fato desconhecido que tenha havido qualquer notificação nos municípios não há nos autos qualquer circular qualquer notificação que pudesse apresentar pelo próprio Tribunal de Contas algo que vinha essa corroborar que a tabela da CEMED não poderia ser utilizada ou não em tótono não ao todo em sua integralidade ora excelência estamos falando da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos que é a CEMED que é um órgão interministerial responsável pela regulização econômica do mercado de medicamentos no Brasil então o que acontece está se desmerecendo a tabela CEMED não se discute no fator quanto a isso concorda-se com o Ministério Público no tocante que ela não pode ser usada a priori como prioridade no entanto a tabela CEMED não foi a única base utilizada para fins necessários da pesquisa de preço houveram mais três pesquisas com empresas privadas e ademais é de conhecimento público notório que há menos de um ano foram instauradas operações policial pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União em diversos municípios do Estado do Acre e também de alguns do Estado do Amazonas que envolviam sob investigação as empresas distribuidoras de medicamentos do Estado sendo que segundo a Polícia Federal em matérias jornalísticas tratava-se de um cartel monopolizado em grupos de empresas o que realmente retrata a dificuldade dos municípios em fazer a cotação de preço então não há que se falar que o município fez apenas três pesquisas de preço por demonstrar uma certa falta de responsabilidade mas sim por conta da dificuldade realmente que é para o município do interior fazer essas cotações de preço e com a operação da Polícia Federal reflete-se que existia realmente uma grande dificuldade de conseguir esses preços melhores porque existiam preços estabelados no Estado do Acre então era difícil de poder realmente fazer uma licitação que viesse com os preços que realmente fossem indicados pelo TCE resta claro diante da presente manifestação que a prefeita Marilete Vitorino em nenhum momento concorreu para que houvesse prejuízo ao erário muito pelo contrário pautou-se em fiscalizar e tomar as decisões necessárias para evitar o dano tendo inclusive deixado de pagar o valor de uma das entregas de medicamento devidamente distribuídas à população para fins de realizar a compensação a comprovação de que esses medicamentos foram devidamente distribuídos se encontram acostados em folhas meia 3.1 no pendrive que foi disponibilizado nos autos então há devido a confirmação de entrada e saída de medicamentos não havendo que se falar em prejuízo erado quanto à ausência de publicação houve publicação foi disponibilizado em jornadas foi disponibilizado no diário da união o problema é que não houve a divulgação no diário do estado prefeito Marilete Vitorino e tampouco o vice-prefeito eles não tiveram conhecimento acerca dessa situação específica foi informado que houve publicação por isso que foi feita a contratação da empresa então excelências com base em todo o exposto requer que seja reconhecido o vice-processual a revista não tenha havido participação da prefeita Marilete Vitorino no ato originário que o processo retorne a sua origem novamente para que seja apurado se for o caso esse vice-processual e que realmente o representante a pessoa que é o agente público que realizou a contratação responda pelo processo e requer que seja afastada de qualquer penalidade a revista a ausência de dolo da prefeita Marilete Vitorino na contratação da empresa é o que você já quer excelência Obrigado nobre advogado o senhor ainda tem ainda três minutos mas já encerrado já né está satisfeito então com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto Obrigado excelência quero novamente cumprimentar o doutor procurador pela sua pronúncia é sempre importante isso em favor do gestor até para que nós possamos sentir mais perto os argumentos da defesa isso é sempre muito salutar e melhora o nosso processo de julgamento e nesse processo é interessante analisar tudo que aqui foi colocado realmente começou com um certame não 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 concluído pela pela gestora mas geralmente o que o tribunal mais protege não é nem o ato mas a execução do ato então o ato foi evado de vícios e aqui a defesa não os defendeu então eles existiam e estavam escritos dentro do processo e dentro do processo que depois foi executado e eu lembro que naquele momento houve uma 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 situação como foi referido com relação àquela adesão de feijó e todos os prefeitos que estavam nessa situação vieram aqui no tribunal inclusive acredito que numa das reuniões o do outro procurador estava aqui presente também e e a todos foi dito então como fazer para proteger o erário e como foi recomendado foi recomendado que aqueles sobrepreços que existiam e novamente friso porque este tribunal zela mais pela proteção ao erário do que propriamente pela formalidade deveriam ser compensados e alguns alguns municípios compensaram e outros não os que compensaram pronto resolveram a situação porque o tribunal agiu de forma pedagógica orientadora e houve alguns que não fizeram isso e alguns até houve prisão de gestores até em função do descumprimento dessa situação é Taruacá ficou no meio do caminho ou seja a gestora estava ciente do que estava ocorrendo concluiu que realmente existia superfaturamento tanto é que repactua de novo faz um novo um novo repregão e agora ajustando os valores então concorda mas descuida na orientação que foi dada de que o erário precisava ser mantido e é aqui que ficou a falha da gestora então ela repactua ela repregou ajusta os valores corretamente mas não faz aquela orientação de que ela corta pagamentos para compensação mas não faz sempre foi as claras não pode nem haver a colocação de que essa situação não foi colocada pelo tribunal não foi devidamente advertida o gestor procedeu após a conclusão de um determinado ato que ele não fez mas não o conhecia nada disso pode ser alegado uma vez que isso foi bem bem divulgado bem discutido com a presença da AMAC porque não era só um município que estava nessa situação e depois o processo continua uma vez que já estava aberto com relação aos medicamentos e aqui a qualidade da entrega dos medicamentos não está devidamente colocada e aqui eu peço o Dênia o novo procurador mesmo trazendo algumas informações eu preciso deixar indubitável a utilização disso ainda para mais num processo onde eu estou analisando ele já vinha com problemas anteriores então a entrega posterior eu preciso trazer ele com muito critério que não deixe dúvidas da sua entrega não basta uma simples relação eu preciso ter cuidado nessas colocações com as fichas o modo como eu fiz todo esse procedimento então parabéns o novo procurador pelo seu empenho pela sua colocação todas as suas colocações são pertinentes mas eu quero aqui novamente frisar que o que o tribunal tem que proteger é o erário então a formalidade em si realmente ela não está aqui colocada como sendo o ato que marca esta análise mas sim a execução do ato então nesse sentido eu voto pela declaração da nulidade do pregão presidencial 001-2018 da prefeitura do Tarouacá face a prática nele constatada de sobrepreço na aquisição resultando em superfaturamento no valor total diante da ausência de publicidade das falhas na análise do edital e tudo mais que tinha naquele processo e depois na execução pela condenação da senhora Marilete Vitorino de Siqueira da prefeita municipal do Tarouacá e da empresa Delta Importação e Exportação Erele a devolverem solidariamente aos cofres municipais a quantia de 334.457,64 reais acrescida a multa de 10% prevista no artigo 88 da lei cumprimentar 38 em razão do superfaturamento praticado pela condenação da senhora Marilete Vitorino Siqueira a devolver aos cofres municipais a quantia de 582,593 282.593,58 acrescida a multa de 10% em razão de realização de pagamento sem observação de todas as etapas regulares da despesa ou seja comprovação perfeita do recebimento efetivo entrega do produto acredito que aqui numa fase recursal é bem possível que então as informações venham aos altos pela imputação de multa à senhora Marilete Vitorino Siqueira no valor de 14.280 pela ausência de todos os procedimentos necessários e da falta de inserção de dados no prazo marcado no licomo pela determinação à senhora Marilete Vitorino Siqueira para que se abstenha de autorizar caso ocorra a solicitação de adesão de qualquer órgão este pregão pela ciência ao Ministério Público do Estado do Acre após formalidades de destino pelo arquivamento dos autos e como voto senhoras Obrigado senhor senhoras e senhores pela torre em fortaleção do senhoras e senhores o senhoras e senhores Valví Ribeiro senhor presidente quero dar minhas boas-vindas ao nobre advogado doutor Everton e louvar pela sua bilhete de defesa e quanto ao meu voto eu acompanho o nobre conselheiro relator Conselheiro Ronald Polanco Da mesma forma senhor presidente parabenizar o nobre procurador e eu acompanho também o entendimento do conselheiro Maril Conselheira Dulcinea Benício Obrigada senhor presidente também cumprimento o doutor Everton pela defesa clara transparente mas acompanho o voto do conselheiro relator Conselheira Nalu Maria Senhor presidente também quero cumprimentar o doutor Everton volte sempre e eu queria fazer uma pergunta ao conselheiro Malheiro Conselheiro Malheiro pelo que eu entendi o doutor Everton ele bateu muito na situação de que a prefeita não estava ela não estava no momento quem estava respondendo era o vice-prefeito no momento da homologação não no momento da execução foi só da homologação voto com o senhor voto com o relator senhor presidente Obrigado conselheira conselheira Maria de Jesus senhor presidente também quero parabenizar o nobre advogado doutor Everton pela a sua sustentação oral parabéns doutor mas também acompanho o entendimento do nobre relator Obrigado a todos aprovados senhor presidente eu espero que esse seja o último eu acho que eu ainda estou com o da de Capixaba foram nove prefeituras eu conselheira Dulce o nosso querido conselheiro Zé Augusto que não está mais com a gente conselheiro Malheiro conselheiro Polanco acho que eram uns cinco ou seis conselheiros não é o último porque eu ainda tenho de Epitácio Holândia de Epitácio Holândia e eu acho dos que eu ainda estou com o de Capixaba porque olha eu acho que seria o momento de terminar porque vou dizer uma coisa foi um deu no que deu né essa situação desse dessas lá em Cruzeiro né e e é uma coisa que nos deixou muito preocupada mas é importante dizer ao ao doutor Everton que o tribunal ele foi de uma assim eu 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 agiu. Na verdade, foi até assim, eu lembro que as primeiras reuniões não foi com a presença de todos os conselheiros, mas os conselheiros que estavam junto com a presidência tomou para si esse problema. E depois, tentando encaminhar a forma que algumas prefeituras inclusive fizeram, outras não. E eu lembro, eu não participei das primeiras, mas como tinha, achei muito pertinente a decisão que se tomaram, acabei me incorporando em dois processos, meus são de Chapuri e de Capixaba. E até aí a gente vem encaminhando, esse processo tem sido muito assim, os advogados têm pedido muito tempo, a gente tem dado, porque para nós o importante sempre é o princípio real da verdade, então a gente tem dado, os advogados têm solicitado muito o tempo, e a gente tem dado. então foi uma situação que envolveram algumas prefeituras, que eu particularmente parabenizo a posição do Tribunal de Contas, mas o Ministério Público de Contas, que foram, junto com todos os conselheiros e a direção, porque foram muito pertinentes, foi bem, e se algumas tivessem feito o encaminhamento, eu acho que algumas situações tão ruins para os munícipes e para a população e para a administração pública não tivessem chegado ao que chegou. Então eu só queria dizer essas palavras, porque foi muito importante a condução, o conselheiro Malheiro, o conselheiro Cristóvão, o conselheiro Adulce, que esteve presente, o conselheiro Polanco, alguns, eu acho que o Valmi não tinha processo. Acho que a conselheira Maria de Jesus também tem processo sobre isso. Eu não tenho processo não desse. Não, você não tem desse, e nem eu acho que o Valmi também não tem. Quem tinha era eu dos Malheiros, Zé Augusto e Maria de Jesus. Mas a gente foi muito boa a presidência, junto com a Corregedoria no encaminhamento dessa situação. Obrigado, conselheira. Então, vou declarar o voto aprovado por unanimidade no termo dos votos, no voto do conselheiro relator. Eu agradeço aqui também a presença do doutor Everton José Ramos da Frota pela sustentação oral brilhante que eu fiz. Obrigado, doutor Everton, por estar conosco aqui fazendo a sustentação oral. Seguir agora com o processo 138-592, que tem como relator, continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiros, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os autos agora de tomada de conta especial, instalada após a decisão do pleno, em sessão realizada no dia 20 de julho de 2017, nos autos do processo 21-861, que se destinou a apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento da resolução 97, no acordo 10.389, onde foi determinada esta abertura para acompanhar a execução dos contratos referentes a sete dispensas de licitação que trataram de adesões a 002, 005, em cuja instrução foi contada necessidade de comprovação de quantidades contratadas de irregularidade do procedimento, verificando, inclusive, compatibilidade de preços com o mercado. A DAF, por meio da terceira inspetoria, após diligências e análises, pontuou as seguintes falhas e irregularidades. Adesão até de registro de preços menos vantajosa, em desconformidade com o item 6, do acordo de 6.407, deste plenário, falta de caracterização de situação emergencial calamitosa de grave iminente de risco à segurança pública usado para a dispensa de licitação nos contratos 08 de 2016 com a empresa LabNorte no valor de R$ 17.600 e 9 de 2016 com a empresa Real Diagnóstica no valor de R$ 123.000. Falta de caracterização de situação também emergencial para justificar a dispensa de licitação no contrato 032 de 2016 para serviço de limpeza com a Martins e Gomes limitada. Falta de justificativa para a aquisição de bens no valor de R$ 22.000 mediante inexigibilidade de licitação com a Philips Médico Sistema Limitada falta de caracterização de existência na situação emergencial para a dispensa de licitação no contrato 033 com a empresa Braga e Braga Importação e Exportação e no contrato 04 objeto de aquisição de suprimentos de informática é a mesma coisa no contrato 02 de 2016 para contrato de emergencial para contrato de combustível no valor de R$ 119.000 neste aqui ocasionando ausência de comprovação de finalidade pública de R$ 54.558,20 uma vez que havia abastecimento de veículos que não pertenciam ao órgão após os apontamentos houve citação da gestora apresentou defesa tempestivamente e a DAFA após análise de expedientes emitiu então relatórios sugerindo irregularidades das contas especiais especialmente com a condenação a devolução de R$ 77.327,49 em virtude de compras sem a devida comprovação por dispensa de inexigibilidade sem a devida justificativa o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor João Enzido de Melo Neto é o relatório excelência obrigado obrigado com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado seu presidente este processo teve origem por determinação do item 3 do acordo número 10.389 de 2017 deste plenário que mandou apurar sete dispensas de licitação e duas adesões a ata de registro de preço na Fundação Hospital Estadual do Acre gestão de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro a instrução noticia algumas irregularidades com relação ao contrato número 5 barra 2016 firmado com a empresa Philips Medical System Limitada esse contrato previa a manutenção corretiva de um aparelho de ultrassom da marca Philips System ou seja era assistência técnica prestada pela própria empresa que vendeu o equipamento o ultrassom modelo HD11 número 4475 e essa contratação foi feita por dispensa de licitação no valor de 2.475 reais equivalente a duas horas de serviço mais uma hora avulsa no valor de 500 reais totalizando 2.975 reais ocorre que em razão dessa visita técnica e da contratação desse valor para o conserto do aparelho foi adquirido da mesma empresa peças no valor de 22.769 reais e 29 centavos objeto do contrato número 109 barra 2016 também por dispensa de licitação só que esse contrato não faz parte deste processo ele não é objeto destes autos e como eu disse objetivava apurar sete dispensas de licitação e duas adesões a ata de registro de preço que não consta esse contrato 109 barra 2016 só que essas peças que teriam sido adquiridas para consertar esse equipamento foi emitido uma nota fiscal que não consta o atesto inclusive o pagamento dessa nota fiscal foi feita no exercício seguinte serviço foi feito em 2016 e a nota fiscal foi paga em 11 de julho de 2017 então a área técnica considerou que há ausência de comprovação do recebimento desse material também noticia a ausência de caracterização de situação de emergência com relação às dispensas de licitação objetas dos contratos número 4 e 7 barra 2016 que tinham por objeto a aquisição de suprimentos de informática necessário à impressão de expediente inclusive de exames celebrado com as empresas Cláudio Ferraz de Miranda ME no valor de 11.490 reais e Mister Software cartucho de um valor de 2.200 reais na verdade a gente não imagina uma hipótese em que a fundação hospitalar possa caracterizar uma situação de emergência para aquisição de material de consumo tão rotineiro como produtos de informática a não ser por exemplo se tivesse tido um incêndio no depósito da fundação e não houvesse tempo hábil para realizar a licitação ela tivesse que imprimir os exames dos pacientes que são atendidos pelo hospital mas isso é uma atividade rotineira que requer planejamento compra e manutenção de estoque para isso sem que tenha que comprar mediante alegado processo de emergência uma emergência por falta de produtos seria fruto da própria negligência da administração e não manter esse estoque regulatório mínimo e se isso ocorresse seria uma emergência e a responsabilidade seria do gestor que não tomou as providências para adquirir o produto antes que ele faltasse e também de responsabilidade da própria gestor a instrução também noticia a ausência de comprovação de finalidade pública na utilização de combustíveis no valor total de 54.558 reais e 20 centavos objeto do contrato número 2 barra 2016 na verdade foram enviados apenas as requisições onde consta o número das placas dos veículos e como disse o nobre relator não faziam parte dos veículos da fundação mas também sem demonstração da utilidade desses combustíveis em finalidade pública somado a alegação da própria gestora de que parte desses combustíveis foram utilizados em roçadeiras da Fundac só que o inventário patrimonial da Fundac não tem roçadeiras não consta roçadeira então com essas considerações o parecer ministerial considerando irregular prestação de contas desses contratos e dessas dispensas do objeto desses autos pela condenação da senhora Juliana Quinteiro a devolver aos cofres públicos a quantia de 54.558 reais e 20 centavos referente a não comprovação da finalidade pública da utilização de combustíveis acrescida de multa acessória dosada critério deste plenário conforme preceitou o artigo 88 da lei orgânica deste tribunal de multa sanção por grave infringência à norma legal prevista no artigo 89 inciso 2 da mesma lei orgânica e de apuração em separado do pagamento feito objeto da nota fiscal número 21 8571 que é exatamente a aquisição de peças para manutenção corretiva do aparelho de ultrassom que não tem atesto e também aliás que não foi atestado então que se verifique que se apure isso em altos apartados deixa aparecer senhor presidente senhor e senhor senhor obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência e o relator para o seu voto obrigado excelência excelência de tudo apurado o que ficou constatado foi exatamente o uso de dispensa de forma indiscriminada então pelo fato de ser fundação eu não posso usar tudo por dispensa porque aí eu estou na realidade como disse o doutor aqui abusando da falta de planejamento então como eu não tenho planejamento tudo eu faço por dispensa mas na nossa análise não foi feita a parte de sobrepreço então também não cabe aqui falar em que houve algum tipo de sobrepreço apenas a incorreção porque se eu tivesse feito o processo de matança se houvesse sido feito o processo licitatório poderia ter ocorrido uma economia mas nem entrando nesse assunto uma vez que isso não foi colocado apenas a falha do abuso e isso é punível por falta de licitação na multa que nós temos a colocar a única coisa com relação a recursos foi realmente a ausência de comprovação com relação a aplicação dos 54 mil deixamos de pedir a devolução dos 22 colocado pela DAF para entender que não houve aprofundamento na análise então assim sendo pela condenação da senhora Juliana Quinteiro a época devolver aos cofres estaduais a quantia de 54 mil 158 reais e 20 centavos com a multa de 10% em razão das irregularidades dos atos de gestão concernentes aos contratos que estão ali em função da despesa sem comprovação da finalidade pública com a imputação de multa de 14.280 em face da utilização de dispensa sem confirmação das graves infrigências necessárias das graves necessidades para poder justificar isso provocando infrigência a normas legais expõe a formalidade de destino pelo arquivamento dos autos e como voto senhores em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente eu acompanho o voto senhor presidente eu acredito que no voto dá para aproveitar a ideia de que focar na questão do sobrepreço né da talvez muito mais importante às vezes do que focar no no devido processo podemos chamar legal né da realizar licitação ou não mas verificar se realmente os preços foram que foram praticados estão dentro da lógica de mercado e o segundo é nós temos que visitar os os almoxerifados né temos que chegar lá para confirmar se os produtos que são adquiridos seja lá remédio veneviscolar ou o que for eles chegam no 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 na nas instituições que praticam a que estão realizando as compras é esses dias estava verificando que é as compras públicas na verdade provocam um multiplicador muito baixo comparando com o investimento direto do 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 estado né multiplicador das contas públicas na economia é apenas de 0,28% é no com relação a um real gasto né já um um real gasto diretamente na na construção de uma obra ou outra coisa o multiplicador econômico chega a 1,32 ou seja é um real investido ele gera 1,32 a mais é interessante essa essa visão essa conta que o Ibea faz é que é nós precisamos realmente demonstra aí que precisa a volta do estado né não somente fazendo as compras públicas mas esse e ainda mais quando tem algum problema de de prática de de gestão que não são compatíveis com o regramento legal então foi foi interessante o voto do conselheiro Madeiro que nos nos alerta para isso nós temos que focar no o essencial ver se houve ou não sobre preço e depois vamos olhar parte da legalidade ou não é como fazem aí os países desenvolvidos primeiro olha a economicidade e eficiência depois vão ver os aspectos legais mas é esse meu voto acompanho o entendimento do conselheiro Madeiro conselheira Dulcinea Benício com o relator conselheira é Nalu Maria senhor presidente eu vou pedir vista pedido vista do processo ouça nobre conselheira Maria de Jesus se resguarda após a conselheira trazer o seu voto de vista sim presidente vou aguardar o retorno do processo pedido vista do processo pela sua excelência conselheira Nalu Maria passamos ao processo 137 488 que tem como relator o conselheiro Ronaldo Polanco agora uma palavra senhor presidente nobre procurador junizido conselheiras conselheiros nossa querida Érica e toda a equipe de apoio obrigado pela disposição de nos ajudar nessa sessão trata-se da prestação de contas da companhia de desenvolvimento agrário e colonização do Acre Colonacre referente ao exercício orçamentário financeiro 2019 a responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Cavalho responsável da época o relatório preliminar da área técnica está entre as folhas 149 barra 159 a citação houve a citação defesa e o relatório conclusivo as folhas 239 barra 244 parecer ministerial as folhas 249 200 barra 251 é o relatório do senhor presidente obrigado muito obrigado o relator com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se do julgamento da prestação de contas da Colonacre exercício 2019 de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho a instrução noticia neste processo uma divergência no valor dos estoques ao final do exercício quando comparado o balanço patrimonial com o relatório de movimentação do almoxarifado o balanço patrimonial registra estoque no valor de 445 reais e 57 e 50 centavos e o relatório de movimentação do almoxarifado diz que não tem nada de estoque é 0,00 noticia também o não pagamento do passivo circulante de exercícios anteriores no valor de 15.022 reais e 70 centavos na verdade refere-se a débitos pendentes de pagamento desde o exercício de 2017 quando registrava a quantia de 13.600 reais noticia um dano apurado no valor de 1.973 reais e 20 e 34 centavos referente a ausência de comprovação de aquisição de material de consumo da empresa Costa e Monteiro limitada por ausência de documentos de estilo se ainda a ausência de cadastro no sistema de licitações de contratos deste tribunal no exercício próprio de despesas realizadas com as empresas JV Fontenelle e ME e Costa e Monteiro limitado a defesa argumenta que não pagou esse passivo circulante de exercícios anteriores por ausência de recursos para quitação desses débitos mas não apresentou a documentação comprovatória correspondente com essas considerações o parecer ministerial considerando irregular a prestação de contas hora analisada pela condenação do gestor a devolver a quantia de R$ 1.973,34 apurado como dano em razão de despesa não comprovada documentalmente acrescida de juros e correção monetária conforme preceitou o artigo 54 capítulo da lei orgânica deste tribunal e de multa acessória fixada a critério do plenário nos termos de autorização incerta no artigo 88 da mesma lei orgânica e de multa sanção por grave infligência norma legal também dosada a critério do plenário este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselhos uma palavra sua excelência ao relator para o seu voto senhor presidente eu vou direto ao voto eu estou divergindo da posição do ministerial e a minha posição é nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 pela emissão de acordo considerando regular com ressalva ressalvas a prestação de contas da companhia de desenvolvimento agrário e colonização do ar colo nac referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade é do senhor Marcelo Messias Cavalho responsável a época dos fatos em face das seguintes fadas formais pequenas distorções de valores sobre o saldo da conta estoque registradas no balanço patrimonial e o documento apresentado pelo gestor a ausência de medidas para pagamento passivo circulante de exercícios anteriores não tinha recursos recomendado ao gestor que observe nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de manter atualizados os sistemas do TCE dentre eles o sistema de licitações e contratos administrativos pela notificação do responsável do resultado do presente julgamento em seguida pelo arquivamento dos autos eu justifico as razões de porquê não está no voto mas essa é minha posição regular com ressalvas obrigado nobre conselheiro em votação de Ribeiro eu acompanho o voto do conselheiro relator conselheiro Antônio Malheiro eu acompanho o voto acredito que inclusive essa falha até foi aplicada multa de 3.570 só que então a gente caracteriza que na prestação de contas não vai mais ser analisado isso isso passou a ser analisado no processo individual e é nesse sentido então eu acompanho o voto do novo relator conselheira no que nem a Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator e continua com a palavra agora com o processo 137-492 conselheiro Ronaldo Polanco com a palavra obrigado obrigado senhor presidente é apreciação de contas da companhia industrial de laticínio do AXILA referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Cavalho presidente o relatório preliminar da área técnica estão entre as folhas 128 a 136 sugeriu a aprovação das contas com ressalva a citação ou de citação ou de defesa o relatório conclusivo está entre as folhas 159 a 161 o parecer ministerial a folha 166 é o relatório do senhor presidente obrigado nobre conselheiro sua excelência o procurador da sua manifestação obrigado senhor presidente agora em julgamento a prestação de contas da companhia industrial de laticínios do AXILA exercício em 2019 também de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Cavalho que é o gestor da prestação de contas que acaba de ser julgado destes autos a instrução notícia ou obediência às disposições legais atinentes à matéria razão pela qual o parecer ministerial considerando regular a prestação de contas ao examinar obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente é o mesmo entendimento ministerial é considerando regular pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e em seguida pelo ativamento é o voto senhor presidente obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheira do Siné Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator continua com a palavra agora com o processo 137-467 obrigado presidente trata-se da prestação de contas do Instituto de Pesos e Medidas do AC IPEM referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade é o de Cleia Câmara da Costa por um período aí de janeiro de 2019 a julho e o JADE Rubens Ferreira Nobre de 31 de julho a 1º de 12 de 2019 em seguida o senhor Antônio Áries Sérgio Sérgio de Menezes Oliveira que finaliza o a gestão são diretores presidentes nas respectivas épocas o relatório preliminar é das folhas 200 a 210 sugeriu a reprovação das contas houve a citação defesa em relatório conclusivo as folhas 438 a 443 acatou parcialmente as justificativas de defesa do senhor Antônio Áries Sérgio Sérgio de Menezes e integralmente apresentada pela senhora Francisca Roseni Amorim Macedo opinando pela regularidade com ressalva das contas do primeiro e pela regularidade das contas da segunda o parecer ministerial as folhas 449 a 450 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas do Instituto de Pesas e Medidas do Estado do Acre IPEM relativo ao exercício de 2019 de responsabilidade dos gestores que acabam de ser nominados após instrução e contraditório os autos noticiam uma o balanço patrimonial registra bens imóveis no valor de 21.043 reais e 76 centavos sendo que a entidade não possui bens imóveis uma vez que o imóvel que o IPEM utiliza é cedido pelo Inmetro na verdade segundo o termo de concessão de uso feito por 10 anos foi feito em 2010 e prorrogava isso portanto as benfeitorias realizadas na verdade esse valor trata-se de benfeitorias realizadas no imóvel e essas benfeitorias devem ser apropriadas pelo Inmetro não pelo IPEM já que o imóvel não é dele com essas considerações do parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalvas a prestação do ponto do horário analisado valendo como ressalva determinação para que origem corrija essa distorção na próxima edição da matéria é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedentes obrigado senhor excelência procurador com a palavra sua excelência ao relator para o seu voto senhor presidente o entendimento é o mesmo parecer ministerial é regular isso com ressalvas e logo em seguida pela recomendação origem para que corrija nas próximas edições da espécie a ressalva apontada com bem que é a mesma destacada pelo novo procurador pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulcinea Benício com o relator conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo 123 747 e tem como relator agora a sua excelência conselheira Dulcinea Benício e tem um passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador-geral doutor João Exibro senhoras conselheiras senhores conselheiros tratam os autos da prestação de contas da prefeitura de Tarauacá exercício 2016 responsável senhor Rodrigo Damasceno Catão em 31 de março de 2017 as contas foram enviadas a esta corte dentro do prazo legal houve a alutuação registro e distribuição pela secretaria das sessões e seu encaminhamento a DAFO que por meio da segunda inspetoria geral se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada da citação do senhor Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito municipal e da senhora Raimunda da Luiz Melo da Rocha responsável pelos demonstrativos contábeis que se deu por meio do diário eletrônico de contas número 1190 de 26 de setembro de 2019 tendo em gestor após requerer a dilação do prazo por meio de seus advogados e a contadora apresentado intempestivamente defesa e sobre a qual a segunda inspetoria geral de controle externo se manifestou pela reprovação das contas e análises ministério público de contas por meio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou as folhas 295302 é o relatório senhor presidente a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito de Caravacá foi encaminhada tempestivamente esta curso em 31 de março de 2017 o relatório inicial consta a folha 37 parra 93 citação do gestor e da contadora que apresentaram defesa conjunta acompanhada da documentação de folhas 18 a 244 o relatório conclusivo da inspetoria constatou que permanecem as seguintes regularidades não comprovação do valor registrado no balanço patrimonial na conta bens e imóveis com a composição detalhada dos bens do montante de 26.353.743,18 reais inclusive com a demonstração das aquisições e ou incorporações no exercício de 2016 no valor de 3.857.214,96 reais descumprindo a lei federal 4.320 artigos 94 e 96 e o manual de referência a que se refere a que se refere a resolução TCA número 87 barra 2013 terceira edição anexo 4 item 16 2.3204,00 reais não encaminhamento do parecido do Conselho Municipal do Fundeb infringindo o artigo 27 da lei federal 11.494,007 e descumprindo o manual de referência objeto da resolução TCA número 87 barra 2013 terceira edição anexo 4 item 21 3.3 ausência de parecido do controle interno e sua efetiva atuação infringindo os artigos 31 e 74 da Constituição Federal artigo 23 da Constituição Estadual artigo 4 inciso 5 a linha B da resolução TCA número 76 de 2012 e o manual de referência a que se refere a resolução TCA número 87 barra 2013 terceira edição anexo 4 item 18 4 ausência de implementação de políticas de arrecadação sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU havendo arrecadação do imposto no exercício alase inferior ao previsto na ordem de 72 e 39% infringindo as disposições do artigo 14 da lei complementar federal número 101 barra 2000 e artigo 156 da Constituição Federal 5 ausência de depreciação do ativo imobilizado descumprindo as normas brasileiras de contabilidade e 16,9 com relação a depreciação amortização e exaustão 6 divergência do valor apurado na demonstração das variações patrimoniais e o valor transferido para o balanço patrimonial na conta resultado do exercício 7 não cumprimento dos gastos mínimos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da educação base que deveriam ser pelo menos 60% da base de cálculo e o apurado foi só de 58,69% dessa base de cálculo infringindo a disposição constante do artigo 60 inciso 12 do ato das disposições funcionais transitórias e artigo 22 da lei 11.494 de 2007 8 não cumprimento do gasto mínimo com a manutenção e desenvolvimento do ensino que é de no mínimo 25% da base de cálculo respectiva e o que foi apurado foi só de 22,64% dessa base de cálculo infringindo o mandamento contigo no artigo 212 da Constituição Federal não comprovação do pagamento integral do INSS referente aos meses de janeiro setembro dezembro e décimo terceiro do salário do exercício 2016 com possível infringência ao artigo 30 inciso 1 da lei federal 8.212 barra 91 pagamento dos encargos dos meses de março agosto setembro outubro e novembro 2016 com atraso ocorrendo a incidência de juros e multas infringindo o artigo 30 inciso 1 da lei federal 8.212 de 91 combinado com o artigo 4º e 12 da lei federal 4.320 barra 64 pagamento de multas ao INSS no montante de 93.245 reais e nove centavos ocasionando dano errativo pagamento de 4.735 reais e 28 centavos referente a multas e juros no recolhimento do INSS da empresa sólida construções de serviços ELM é passível de devolução não comprovação da finalidade pública dos recursos concedidos à confederação nacional dos municípios com o FED no montante de 13.675 reais infringindo o artigo 4 da lei 4.320 barra 64 e parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal e não comprovação dos valores pagos aos agentes políticos Arif Rego Eliameno Carlos Gomes de Souza e Antônio Darcy Guaraújo em conformidade com a lei municipal que fixou os subsídios processo de entrada neste MPC em 27 de fevereiro de 2020 quanto ao item 4 a área técnica identificou que houve redução drástica da receita caindo 312.416 reais e 47 centavos em relação a 2014 para apenas 76.946 reais e 96 centavos em 2016 assim requeriu que o gestor se manifestasse sobre a política de arrecadação do IPTU devendo esclarecer quais medidas estão sendo implementadas objetivando a arrecadação do IPTU qual o quantitativo de imóveis em situação de inadimplência quais os procedimentos estão sendo realizados em relação ao lançamento do débito contra a pessoa que detém a posse do imóvel em sua defesa o gestor não se manifestou quanto a esse ponto específico sobre o item 10 verificou que os recolhimentos da contribuição previdenciária dos meses de janeiro setembro de dezembro 13º salário são inferiores à média dos demais meses razão pela qual o gestor foi acionado para comprovar por meio de documentos os recolhimentos que os recolhimentos foram realizados na totalidade em atendimento ao artigo 36 do Morina B da lei 8.212 barra 91 o gestor também silenciou acerca desse tópico sobre o item 14 a área técnica havia inicialmente apontado como irregularidade a transferência de recursos para a associação dos municípios do Acre Amado embora não tenha havido manifestação do gestor sobre esse item que a Espetoria considerou sanada para a propriedade pois encontrou informação na prestação de contas da referida associação junto às contas anuais da Prefeitura de Rio Grande o mesmo não ocorreu com relação à Confederação Nacional dos Municípios não havendo qualquer manifestação da defesa sobre esses valores porém considero que da mesma forma que esse tribunal reconheceu o interesse público do município e se associará à marca também deverá reconhecer a possibilidade de associação junto à Confederação Nacional dos Municípios sobre o item 15 infere-se que os agentes políticos citados receberam valores inferiores ao que deveriam ter auferido em verdade três deles iniciaram o ano como secretários foram exonerados e no final dos exercícios voltaram a ocupar o mesmo cargo sem contudo terem percebido subsídios nos dois últimos meses o que além de irregular pode vir a gerar um passivo trabalhista para o município razão pela qual acompanha a proposta de abertura de processo autônomo proposta pela análise quanto aos demais pontos ratifico as conclusões da área técnica sem quaisquer complementações antes exposto considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848 826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019 que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria este Ministério Público de Contas opina 1, emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Tarouacá exercício de 2016 ante as desconformidades descritas nos itens 2, 4, 7, 8 e 9 deste parecer 2, pela abertura e tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 para apurar o valor exato dos bens imóveis bem como juros e multas por atraso no recolhimento dos encargos patronais contribuições previdenciárias e FGTS caso seja devido 3, pela abertura de processo autônomo para apurar a regularidade do pagamento de subsídios dos agentes políticos ante a situação descrita no item 15 deste parecer após esse pronunciamento houve nova instrução do feito e foi emitido o seguinte parecer a prestação de contas de referência de responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito de Tarouacá já foi objeto de manifestação que acabou de ser lida momento em que considerou-se irregular a prestação de contas pela abertura de tomada de contas para apurar o valor exato dos bens imóveis pagamento de juros e multas no atraso do recolhimento patronais e abertura de processo autônomo para apurar a regularidade dos subsídios pagos aos agentes políticos após esse pronunciamento gestor encaminhou a defesa de fúrias 307 a 313 visando esclarecer a não comprovação do valor dos bens imóveis registrados no balanço patrimonial o não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Fundeb e a divergência entre o valor apurado na demonstração das variações patrimoniais e o valor transferido para o balanço patrimonial a conta resultado do exercício não houve manifestação sobre as demais irregularidades apontadas neste processo relatório conclusivo de folhas 346 a 356 verificou que apesar das elegações do gestor este não trouxe qualquer documento comprovatório que respaldasse as suas elegações o processo deu reentrada eletronicamente neste Ministério Público de Contas em 16 de setembro de 2020 quanto ao ponto relativo a conta bens imóveis justificou o pedido de abertura de tomada de conta que justificou o pedido de abertura de tomada de conta especial o gestor informou que encaminhou o expediente atual prefeita solicitando que esta realize os ajustes contados necessários porém não foi juntado este documento aos autos nem foram realizados os ajustes necessários o que levou a área técnica a não acatar a defesa com essas considerações o Ministério Público de Contas ratifica em total o seu pronunciamento anterior de folhas de 1995 através de dois que foi lido anteriormente este é o parecinha da Lábado procurador Sérgio Cunha Mendonça obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente conforme bem relatado pelo Ministério Público houve diversas irregularidades nesta prestação de contas e assim nos termos do artigo 51 inciso 3 terceiro a linhas B e C da Lei Complementar Estadual 38 barra 93 voto pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Tarauacá relativo ao exercício 2016 de responsabilidade de seu ex-prefeito municipal Rodrigo Damasceno Catão em razão das inconformidades relatadas ao longo deste voto do item 1.1 ao item 1.10 pela conversão do feito em tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 e 78 da Lei Complementar Estadual 38 barra 93 para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão de pagamentos em montante de 93.245,09 a título de multa de INSS de 4.735,28 relativa a multa e juros no recolhimento de INSS da pessoa jurídica sólida construções e serviços em IRL e ME ausência do inventário de bens imóveis que constam registrado no respectivo balanço no valor de 26.353.743,18 centavos não comprovação dos valores pagos aos agentes políticos Arif Rego Eleamem Carlos Gomes de Souza e Antônio da Silva Araújo de acordo com a Lei Municipal nº 742 de 2012 transferência de R$ 13.675 da Confederação Nacional do Município com a FED sem comprovação de sua finalidade pública e subsídios pagos em aparente desacordo com previsto na Lei Municipal nº 742 de 2012 comunicação e após a formalidade de estilo observado o trânsito em julgado da decisão pelo encaminhamento da cópia da pressão de contas a Câmara Municipal de Terracá para julgamento consoante prevê o artigo 23 parágrafos 1º e 2º da Carta Estadual é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro Acompanhe o voto senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanhe o voto senestra tem também a tomada de conta não é isso? Tem Então na índica com a relatória senestra Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanhe a voto presidente Conselheira Nalu Maria Com a relatória senhor presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanhe a relatória excelência Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora e continua com a palavra com o processo 132.217 Obrigada senhor presidente Trato dos autos da pressão de conta do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do Estado do Acre exercício 2018 a responsável será Carla Cristina Oliveira Martins As contas foram enviadas eletronicamente a esta corte dentro do prazo legal Após a autuação registro e distribuição a DAFO por sua primeira inspetoria considerou regulares as contas apresentadas pelo referido fluvo E caminhada dos autos ao ministério público de contas a ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se manifestou pela regularidade das contas e o relator é o relator excelência Obrigada conselheira com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do Estado do Acre relativo ao exercício de 2018 e responsabilidade de Carla Cristina Oliveira Martins Nestes autos a instrução noticia a obediência às disposições legais atinentes à matéria Com essas considerações o parecer ministerial da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerado regular a prestação de contas para examinar Obrigado procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada excelência se ante o exposto voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do estado do Acre exercício 2018 e responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins considerando a regular pela notificação do excelentíssimo senhor governador do estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para operacionalização do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do estado do Acre considerando a ausência de efetividade verificada nestes autos remessa dos autos ao arquivo após as obrigatórias a como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmeiro Beiro Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanhe o voto excelência Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanhe o voto presidente Conselheira Nalu Maria Relatora seu presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanhe o relator excelência Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 131 894 Conselheira Dulcinea com a palavra Obrigada senhor presidente Trata-se da pressão de contas da Câmara de Epitácio Holândia exercício 2018 responsável senhor então presidente vereador Diogino Guimarães da Silva em março de 2019 a pressão de contas foi encaminhada a esta posto dentro do prazo do prazo legal após o registro a autuação e distribuição foi remitido a DARPA que por meio da sua segunda inspetoria se manifestou considerando irregulares em obediência ao previsto no artigo 57 da lei documental estadual 38-93 e os princípios funcionais do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do gestor e do responsável pela área de contabilidade senhor Djalma Eduardo Cardoso que apresentaram defesa e sobre a qual a DARPA se manifestou mantendo a irregularidade das contas o ministério público por meio de ser os procuradores-chef doutor João Zildo de Melo Neto se pronunciou a escolha de 295 297 é o relatório de excelência Obrigado conselheira comparava a sua excelência que é o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu prestação de contas da Câmara de Deputados Holandes exercício 2018 e responsabilidade do senhor Diorginio Guimarães da Silva presidente do senhor Djalma Eduardo Cardoso contador a instrução noticia nestes autos a divergência no valor dos bens imóveis da Câmara uma vez que o balanço patrimonial registra a esse título a quantia de 47.334 reais e 18 centavos e o inventário correspondente na primeira análise dizia que é o balanço patrimonial só que esse valor não se refere a bens imóveis existia uma reforma que foi feita no imóvel onde funciona a Câmara no exercício de 2015 sem qualquer referência ou inexistindo qualquer referência ao bem então foi feita uma reforma e a prestação de contas de 2015 para cá não diz se a Câmara tem esse bem então não se sabe de quem é esse bem que foi feita essa reforma isso é uma além de ser uma irregularidade contábil grave porque o contador jamais poderia colocar como bens imóveis o valor equivalente a uma reforma e se for como a gente viu na prestação de contas de bem que foi julgado o valor deve ser incorporado se ela acrescentar valor ao bem ao a quem ainda tem o patrimônio é um imóvel alugado é um imóvel de propriedade da Câmara é um imóvel cedido essa informação não tem usado no processo de qualquer forma a essa irregularidade com relação a essa contabilização com isso fica inconsistente o balanço patrimonial com essas considerações o parecer ministerial é considerado irregular a prestação de contas pela aplicação de multa sanção ao presidente por grave vigência norma legal em razão da ausência de fidedignidade do saldo da conta para os imóveis o que impacta diretamente no valor do patrimônio líquido da Câmara e também de multa sanção ao contador por elaboração de demonstrativo sem fidedignidade sem seguir as normas técnicas de contabilidade comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade do Acre para a competência correcional relativa profissional sujeito a sua jurisdição e pela notificação da origem para que corrija essa situação na próxima edição da matéria fazendo acostar o inventário analítico de bens imóveis atualizados da Câmara com os ajustes necessários nos demonstrativos correlatos sobre pera de responsabilidade em caso de reincidência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatura para o seu voto obrigado senhor presidente ante o exposto e considerando as manifestações da DAF e do Ministério Público de Contas voto pela emissão de acordo julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Hapitácio Holândia exercício de 2018 responsável seu então presidente Diogino Guimarães da Silva nos termos do artigo 51 inciso 3º a linha B da lei complementar estadual 38 barra 93 em razão da seguinte falha inconsistência do balanço patrimonial em razão da ausência de correta evidenciação do valor relativo aos bens imóveis fixação de multa prevista no artigo 89 inciso 1º e 2º da lei 38 barra 93 combinado com o 139 inciso 1º e 2º da resolução TCE 30 barra 96 ao senhor Diogino Guimarães da Silva no valor equivalente a 3.570 reais pela falha apurada considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser feita sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência pela fixação de multa ao senhor Djalma Eduardo Cardoso contador prevista no artigo 89 inciso 2º da lei 38 barra 93 do artigo 139 inciso 2º do regimento interno desta casa do valor equivalente a 3.570 reais pela falha contábil verificada na presente prestação de contas considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devendo ser recolhido em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias e em caso de descumprimento feita sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar quanto a conduta do profissional sujeito a sua jurisdição remessa de cópia do apurado por esta posta de contas a atual gestor da Câmara Municipal para adoção das necessárias providências e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro põe o voto nobre da nobre conselheira relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu queria pedir venha por entender que a falha ela é uma falha até 16 anteriores como anotação incorreta no balanço mas não trouxe dano ao erário da Câmara então assim nesse sentido e mantendo até a linha que tem adotado eu voto pela regularidade com ressalva e pela notificação do atual gestor para correção do contábil do balanço é como voto conselheiro Vano Polanco senhor presidente eu tenho o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro senhor presidente conselheira Nalu Maria também senhor presidente o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro conselheira Maria de Jesus acompanhe também o voto do conselheiro Malheiro aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro vencida conselheira relatora e o conselheiro Valmir Ribeiro passamos ao processo 138 027 bem como relatora a conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente já cumprimentei a todas e todos trata-se de consulta protocolada nesse tribunal de contas em 3 de 9 de 2020 formulada pelo prefeito municipal de Apitácio Alândia senhor João Sebastião Flores da Silva no qual se indaga conforme folha 216 acerca da minuta do projeto de lei considerando a interpelação do Ministério Público do Acre quanto a criação do cargo de procurador jurídico municipal por meio de concurso público para provimento de cargo diante disso o conselente solicita o posicionamento dessa cor de contas em relação ao impacto financeiro desse dispêndio bem como sua adequação à norma fiscal e a atenção às limitações contidas na lei de responsabilidade fiscal a diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFO emite relatório como também o Ministério Público de Contas ele veio essa relatoria veio a 20 de outubro do corrente ano e o Ministério Público de Contas por meio de ser luz procurador doutor Sérgio pronuncia as folhas 31 a 35 é o relatório senhor presidente Obrigado nova conselheira relatora com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente como se ouviu trata-se de consulta formulada neste tribunal pelo senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de Habitácio Holândia com relação a o impacto financeiro e a adequação às normas de responsabilidade fiscal da criação do cargo de procurador jurídico municipal e respectiva estrutura de carreira trata-se de caso concreto ele encaminhou inclusive o projeto de lei não foi acompanhado do parecer de assistência técnica ou jurídica da entidade mas essa cor se decidiu conhecer e responder em tese a a consulta a análise noticia que a criação de despesa de caráter continuado que é o caso em exame exige há um conjunto de de normas a serem observadas entre elas a adequação ao PPA a LDO e a LUR e conforme dispõe os artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal deve ser antecedido da estimativa de impacto orçamentário e financeiro tanto no exercício em questão quanto nos dois subsequentes o gestor deve demonstrar a existência de recursos orçamentários para fazer face às despesas deve comprovar que não afeta as metas fiscais previstas deve compensar os efeitos desse aumento permanente de despesa ou com aumento permanente de receita ou com diminuição permanente de despesa deve observar o atendimento ao limite das despesas totais com o pessoal de acordo com o que dispõe os artigos 21 e 22 da lei de responsabilidade fiscal inclusive com relação a vedações se estiver acima do limite prudencial ou com excesso e também observar o que dispõe a lei complementar número 173 de 2020 que trata especificamente com relação a esse assunto no artigo oitavo inciso o quarto que havendo em razão da calamidade decorrente da pandemia oriunda do covid-19 não se pode admitir ou contratar pessoal a qualquer título até 31 de dezembro de 2021 salvo quando se trata de vacância da reposição e de alguns outros casos ligados à área militar dispostos na respectiva lei o ministério público de contas observa que a simples aprovação da lei em tese não aumentaria despesa somente após a realização do concurso nomeação e posse ou entrada em exercício dos aprovados e o prefeito deve atentar especificamente se existe excesso de despesa com pessoal uma vez que o provimento desses cargos que ele pretende criar de procurador jurídico não se enquadra na exceção prevista no artigo 21 parágrafo 1 inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal que trata apenas da reposição em caso de aposentadoria ou falecimento de profissionais da educação saúde e segurança portanto não pode utilizar essa exceção com essas considerações o parecer ministerial é aderindo às conclusões da área técnica por responder à consulta nos termos das condições que acabam de ser lidas que estão dispostas na página 26 do relatório técnico de análise este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendoza obrigado nobre procurador com palavras sua excelência e a relatura para o seu voto Obrigada senhor presidente como foi visto bastante instruído quero inclusive dar parabéns à equipe técnica ao ministério público de contas e à minha assessoria assim sendo doante que foi exposto voto por conhecer a consulta formulada pelo prefeito do município de Epitassolante o senhor João Sebastião Flores da Silva dois pela remessa de resposta à origem nos termos ora pronunciado com a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato ou caso concreto que porventura venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3 do regimento interno desse tribunal fazendo acompanhadas cópias das manifestações técnicas e orientativas pedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAF parecendo Ministério Público de Contas 3 responder em tese nos seguintes termos primeiro para que uma ação governamental possa ocorrer compatível adequadamente em termos orçamentais financeiros o gestor deve adotar os procedimentos a seguir certificar-se de que a ação governamental faz parte de um programa do plano plurianual PPA que não contraria nenhuma das disposições das leis de direitos orçamentários LDO e está autorizado pela lei orçamentária anual ou seus créditos adicionais ou seja se há dotação suficiente específica para a sua realização estimar o impacto orçamentário financeiro utilizando-se de todas as informações e ferramentas disponíveis à administração apresentar compensação na própria proposição que cria a despesa para demonstrar sua neutralidade fiscal nos termos do artigo 17 da lei de responsabilidade fiscal a despesa de despesa obrigatória de caráter continuada deve ser procedida dos seguintes procedimentos estimativa do impacto orçamentário financeiro nos três primeiros exercícios em que foi executada demonstração da origem dos recursos para o seu custeio comprovação que não afeta meta de resultados fiscais compensar efeitos futuros com aumento de receita ou redução de despesa em caráter permanente por fim observando as vedações contidas nos artigos 21 e 22 da lei de responsabilidade fiscal bem como os regramentos impostos pela lei complementar 173 de 2020 que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus covid-19 que altera a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 e da outras providências após as formalidades de estilo pelo ativamento dos altos é o voto senhor presidente obrigado nova companheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro antônio malheiro acompanhe o voto excelência conselheiro ronaldo polanco acompanhe o voto presidente conselheira do ciné benício qual relatora conselheira maria de jesus relatório excelência aprovado aprovado por unanimidade nos termos voto da conselheira relatora e continua com a palavra com o processo 134 771 conselheira nalu maria obrigada senhor presidente tratos presentes é alto do processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna 434 2019 emitido pela diretoria de auditoria financeira e orçamentar desse tribunal de contas a qual constatou que o relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2019 do poder executivo do estado só um pouquinho é esse mesmo primeiro quadrimestre de 2019 do poder executivo do estado do acro publicado no diário oficial do estado do acro número 12.559 que o limite prudencial foi ultrapassado com percentual de 48.40 desse modo o poder executivo está sujeito às vedações contidas no artigo 22 inciso c da lei de responsabilidade fiscal foi feita a devida instrução e o ministério público de conta por meio do seu indústrio procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifesta-se as folhas 525 a 539 é o relatório senhor presidente obrigado a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de expediente da diretoria de auditoria financeira e orçamentária desse tribunal noticiando a publicação do edital número 1 CEPLAG de PASA com o projeto de realizar processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 418 profissionais de nível fundamental e 78 de nível superior para atender as necessidades de suporte operacional e apoio do departamento de águas e saneamento da PASA publicado no diário oficial do estado número 2611 de 9 de agosto 2019 quando o poder executivo do estado se encontrava acima do limite prudencial com as despesas totais com o pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de conta desse tribunal CIPAC e a testa de despesa no patamar equivalente a 48,40% da receita com a gente líquida no primeiro quadrimestre de 2019 e esse valor está acima do limite prudencial no relatório preliminar de folhas 9 a 16 consta que o governo do estado encontrava-se com o limite de despesa total com o pessoal acima do limite prudencial o que impede o que o impede de realizar qualquer ato que provoque aumento de despesa nos termos do que dispõe a norma do artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal citado o senhor Josenil Costa Chaves diretor-presidente do Depasa e a senhora Maria Alice Mello Araújo secretária de estado de planejamento e gestão estes apresentaram as defesas de folhas 35 a 101 e 104 barra 208 respectivamente a defesa da secretária elaborada pela procuradoria geral do estado aduz que esta não pode ser responsabilizada pela irregularidade detectada eis que a sua atuação se limita pela competência definida na lei complementar estadual número 355 de 2018 que dispõe sobre a estrutura administrativa estadual do poder executivo pela citada lei não está inserida dentro das competências da CEPLAG está inserida não está inserida dentro das competências do CEPLAG a competência de promover a deflagração de processo seletivo para a contratação de pessoal no Depasa a CEPLAG se posiciona apenas como órgão orientador que possui um conjunto de conhecimentos práticos para subsidiar demais órgãos da administração direta e indireta assim não possui ingerência sobre a situação e análise uma vez que não possui poderes para autorizar a deflagração de processo seletivo e efetivar contratações temporárias em relação às entidades da administração indireta destaca a supervisão a previsão legal de supervisão controle ou tutela a que são submetidas pela administração direta a ela vinculada contudo mantendo a autonomia finaliza este ponto relatando que a atuação da requerente foi exclusivamente de providenciar o andamento do processo seletivo após a autorização do governador do estado dessa forma entende necessária a declaração de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente processo complementa sua defesa afirmando que a lei complementar número 58 de 98 que trata das hipóteses de contratação temporária pelo estado do Acre e o caso em questão está devidamente autorizado o seu artigo segundo inciso 6 este artigo segundo diz considera-se como necessidade temporária de excepcionar o interesse público a contratação que vise inciso 6 permitir a manutenção ou o estabelecimento da normalidade das atividades de segurança pública saúde e demais serviços essenciais e inadiáveis à população esclarece ainda que os contratos estão vigentes no Depasa que estão os contratos então vigentes no Depasa se encerrariam em 1º de julho e 1º de setembro de 2019 representando 68% da força de trabalho da autarquia e que a não reposição dessa força de trabalho comprometeria as atividades do órgão dentre elas a distribuição e comercialização de água potável coleta de esgoto sanitário e pavimentação de vias em perímetro urbano informa a inexistência de tempo hábil para a realização de concurso considerando ainda o contrato de cooperação técnica firmado com o BNDES para o planejamento e estruturação do projeto de desestatização do Depasa sob o aspecto da lei de responsabilidade fiscal afirma que inexistir vedação para trás contratações haja vista que ao atingir o limite prudencial a exegese é de resguardar a saúde financeira doente mas sem descuidar da continuidade do serviço público da eficiência e da predominância de endereço público considera por fim que deve ser reconhecida a legalidade do processo seletivo em questão e que as contratações deram advindas e das contratações deram advindas uma vez que se trata de reposição decorrente de extinção do contrato no âmbito da saúde pública a defesa do diretor presidente do Depasa aduz que o departamento não possui servidores em seu quadro efetivo sendo sua funcionalidade composta por servidores cedidos do Estado bem como a Sanac e Saer este último originário do município de Rio Branco destaca a inviabilidade da realização de concurso para aprovimento de carne efetiva em virtude do andamento do estudo de viabilidade para a desestatização do Depasa através do contrato OACS número 264 barra 2017 financiado pelo BNDES informa que os servidores que estavam que prestavam serviço eram provenientes do processo seletivo simplificado realizado em 2015 e que até a realização dos primeiros processos simplificados a administração optou pela terceirização das atividades contudo se mostrou de alto custo operacional conclui que diante da situação exposta a realização do processo seletivo tornou-se imprescindível uma vez que a ausência dos cargos comprometeria o desempenho das funções públicas inerentes ao Depasa além disso não acarretou acréscimo de despesa haja vista que houve uma substituição de servidores relatório de análise das defesas as folhas 508 a 520 dos autos quanto a responsabilidade da secretária de estado a DAFO analisou o trâmite dos procedimentos realizados que culminaram no processo seletivo e a participação de cada órgão envolvido o gestor do Depasa solicitou a procuradoria geral do estado para ser jurídico quanto a realização do processo seletivo posteriormente solicitou ao governador do estado autorização para a abertura do referido processo por sua vez a Casa Civil enviou o ofício à secretária da CEPLAG para análise e manifestação quanto a viabilidade da realização do processo seletivo com cópia para a Secretaria da Fazenda para conhecimento a Secretaria da Fazenda em resposta ao referido ao ofício manifestou-se desfavoravelmente a realização do processo seletivo em razão de impedimentos relacionados à disponibilidade financeira e observância dos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal a CEPLAN prestou informações ao Depasa acerca da disponibilidade orçamentária prevista na lua de 2019 para a contratação temporária a CEPLAG elaborou nota técnica por meio da qual foi favorável a realização do processo seletivo e por fim verifica-se a autorização do governador para a contratação nos exatos termos do parecer da Procuradoria Geral do Estado considerou ainda que a lei complementar estadual número 355 de 2018 definiu que a normatização e gerenciamento da política de gestão de pessoas são competências da CEPLAG sendo que a admissão de pessoal se enquadra na política de gestão de pessoal observou ainda que na estrutura da CEPLAG existe uma divisão específica voltada para processos seletivos temporários não sendo possível acolher o argumento de que a CEPLAG é mera orientadora sem qualquer interferência nos processos seletivos temporários diante das competências atribuídas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em relação ao processo seletivo e análise a área técnica propôs a manutenção da legitimidade da senhora Maria Alice Mello de Araújo para figurar no polo como responsável nos autos quanto a contratação de pessoal estando a despesa de pessoal acima do limite prudencial prevista da legislação considerou que a lei de responsabilidade fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e a lei complementar federal número 141 de 2012 dispõe sobre o conceito de despesa com as ações de serviços públicos de saúde inviabilizando interpretações que dissociam uma lei da outra o artigo 4 4 da lei estabelece o rol de despesas que não se constituirão em ações e serviços públicos de saúde dentre as quais destaca-se o saneamento básico inclusive quanto as ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade ainda o artigo terceiro da lei federal 8.080 de 90 que dispõe sobre as condições para a promoção proteção e recuperação da saúde a organização e o funcionamento de serviços correspondentes estabelece um conjunto de fatores que se constituem em determinantes e condicionantes da saúde como alimentação moradia saneamento básico meio ambiente trabalho a renda a educação atividade física o transporte o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais dentre outros contudo não significa dizer que todos eles compõem a área de saúde uma interpretação contrária levaria a uma ampliação indevida nas possibilidades de reposição de pessoal previstas na lei de responsabilidade fiscal de modo que não cabe ao intérprete extrapolar os limites do texto legal contabilmente a portaria do ministério do planejamento orçamento e gestão número 42 de 99 define a função saúde sendo que o saneamento básico é uma função própria tratando-se de áreas de atuações distintas portanto não é possível reposição de pessoal de depasa com base na exceção prevista no artigo 22 inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal ou seja considerando saneamento básico como sendo ação de saúde a DARFA ainda faz um arrasoado sobre o quadro de pessoal da autarquia evidenciando a situação de uma entidade sem quadro próprio de pessoal apesar de ter sido instituída em 1997 cujas atividades são desenvolvidas predominantemente por servidores contratados temporariamente em novembro de 2018 81,65% dos cargos eram ocupados por servidores de contrato temporário já em novembro de 2019 esse percentual reduziu para 77,96% provavelmente em virtude dos encerramentos dos contratos anteriormente efetivados assim constata-se que ao longo do tempo não houve a devida estruturação situação que provoca grave distorção no funcionamento dos órgãos públicos e que no caso do Depasa se protrai há décadas outro aspecto que merece atenção diz respeito ao projeto de desestatização dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Depasa que sob o pretexto de sua existência poderia estar a justificar sucessivas contratações temporárias uma após a outra sem definição da conclusão do mencionado processo de desestatização o que é inadmissível sobretudo em situações como a constatada nestes autos em que se observa a vedação oriunda da lei de responsabilidade fiscal portanto necessário a fixação de limites para efetiva desestatização ou efetivação de concurso público propondo a abertura de autos em apartado para acompanhamento quanto a regularidade da força de trabalho do Depasa por fim mencionou que já foram efetivadas as contratações resultantes do referido processo seletivo conforme convocação para assinatura dos contratos edital número 013 CEPLAR de Depasa de 8 de novembro de 2019 o processo deu entrada neste ministério público de contas em 7 de setembro de 2020 compulsão dos autos verifico que houve descumprimento da norma de regência quanto a regularidade financeira do executivo estadual tendo havido a nomeação com base em edital para a contratação temporária em situação vedada pela lei dessa forma se trata de infriência direta ao artigo 22 parágrafo único inciso 4 da lei complementar federal número 101 barra 2000 que declara ser vedado ao poder ou órgão que exceder a 95% do limite total da despesa com pessoal abre as provimento de cargo público admissão ou contratação de pessoal a qualquer título fechado sobre a aplicação da exceção prevista na lei de responsabilidade fiscal parágrafo único inciso 2 temos que esta deve ser lida em conjunto com a lei federal 4.320 barra 64 e o manual de contabilidade aplicada ao setor público sendo que este último define que está inserido na função saúde define o que está inserido na função saúde sendo o saneamento básico uma função em apartado ou seja não faz parte da função saúde ademais como bem lembrou a área técnica a lei de complementar federal 141 de 2012 expressamente excluiu o saneamento básico do rol de ações de serviços públicos de saúde sobre a possibilidade de contratação temporária ainda que não houvesse a restrição do limite por pessoal a lei complementar estadual número 58 de 98 que estabeleceu os critérios para a contratação temporária de sexual para atender a necessidade por tempo limitado e de excepcionar o interesse público nos termos da previsão incerta no inciso 10 do artigo 27 da construção estadual não elencou em seu rol as atividades inerentes ao saneamento básico tentando a defendente fazer uma interpretação extensiva desta atividade como abre aspas serviços essenciais e inadiáveis à população com essa casa em verdade causa perplexidade as informações apresentadas nestes autos de que desde 1997 o depasa vem funcionando com mão de obra temporária e o pior mais de três quartos de sua força de trabalho é composta por estes servidores sem vínculo efetivo numa verdadeira afronta à constituição federal e à moralidade administrativa a gestora argumenta que o depasa está em vias de privatização o que torna inviável ou não preferível a realização de concurso público não considero razoável considerar uma causa justificativa para uma situação que perdura por mais de duas décadas ou seja passando por várias administrações sobre essa prática de utilizar servidores temporários para desempenho de funções estritas da área fim da autarquia e cargos que não podem ser contratados temporariamente assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal a parte que interessa da decisão é a seguinte é pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de não permitir a contratação temporária de servidores para a execução de serviços meramente burocráticos a ausência de relevância e interesse social nesses casos quando verificamos os cargos que foram objeto do processo seletivo certificado encontramos apontador auxiliar eletricista auxiliar de laboratório mecânico desenhista encanador encarregado laboratório laboratório leitorista manobrista motorista operador de estação de tratamento operador de estação elevatória operador de máquinas pesadas operador de rádio pedreiro soldador técnico de eletrônica eletricista técnico mecânico topógrafo torneiro mecânico torneiro mecânico todos esses cargos que eu acabo de iluminar exigiam apenas nível fundamental incompleto já os cargos de administradores exigiam nível superior arquiteto assistente social contador economista engenheiro civil eletricista engenheiro eletricista engenheiro mecânico engenheiro químico engenheiro sanitarista geólogo esses exigiam nível superior mas todos aqueles que eu li anteriormente apenas nível incompleto fundamental incompleto então pela lista que acaba de ser lida é possível detectar outra irregularidade pois muitos dos cargos operados exigem apenas nível fundamental incompleto quando na verdade deveria ser exigido nível médio ou curso profissionalizante como por exemplo torneiro mecânico topógrafo topógrafo eletricista etc portanto forçoso reconhecer a ilegalidade do ato tanto por estar vedada a contratação na situação de extrapolamento do limite comercial para as despesas com o pessoal quanto pela vedação de contratação temporária para funções burocráticas conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que acabamos de mencionar ou que não necessita de conhecimento técnico especializado bem como a sua declaração e sua nulidade antes exposto este ministério de contas opina 1 por considerar nulas as nomeações realizadas com base no edital número 13 CEPLAR e DEPASA processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 418 profissionais de nível fundamental e 78 de nível superior para atender necessidade de suporte operacional e apoio do Departamento Estadual de Águas e DEPASA de 8 de novembro de 2019 2 pela aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 a senhora Maria Alice de Melo Araújo secretária de Estado de Planejamento e Gestão EFTA em face da prática de atos que resultaram em aumento de despesa com o pessoal quando esta se encontrava acima do limite prudencial infringindo o disposto no artigo 22 parágrafo 1 inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal e 3 dar conhecimento ao Ministério Público Estadual sobre a prática de realizar contratação temporária para atividades vedadas e a situação da autarquia de mais de 20 anos sem quadro próprio de pessoal funcionando apenas com mão de obra temporária além de estes corresponderem a mais de 3 quartos de todos os servidores da autarquia este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto foi bastante instruído conforme vimos pelo Ministério Público de Contas a DAF nossa equipe então vou direto ao voto considerar nulas as nomeações realizadas com base no edital 013 CEPLAG DEPASA processo seletivo simplificado para contratação temporária de 418 profissionais de nível fundamental e 78 superior para atender necessidade de suporte operacional e apoio do Departamento Estadual de Água e Saneamento DEPASA de 8 de novembro de 2019 rejeitando as justificativas apresentadas pela senhora Maria Alice Mello de Araújo secretária da CEPLAG à época e o senhor José Nil Costa Chaves diretor presidente do DEPASA haja vista ausência de subsídios aptos a justificar a irregularidade apontada pela determinação ao atual gestor para que caso permaneça a situação de extrapolação do limite da DTP promova adequação dos valores da despesa total com pessoal limite estabelecido na linha B inciso 3 artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal pela determinação do acompanhamento obrigatório na redução da despesa com pessoal do poder executivo pelo apensamento desse processo e a prestação de conta do exercício de 2019 para subsidiar a análise da conhecimento ao Ministério Público Estadual sobre a prática de realizar contratação temporária para a divindade verdade e a situação da autarquia de mais de 20 anos sem quadro próprio funcionando apenas com mão de obra temporária além desses corresponderem mais de 3 quartos de todos os servidores do DEPASA dá conhecimento ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa dá conhecimento ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre pelo arquivamento do processo após a formalidade de estilo é o voto do senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro após voto o senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu só perguntaria teve multa não não coloquei multa não senhor conselheiro eu acompanho o voto da nova relatora dividindo apenas na parte de notificação do gestor para a recondução caso ainda tenha uma vez que essa alternativa cabe ao presidente ao chefe do poder e aplico multa a gestora em função do prosseguimento do processo e é 14.280 que é a multa que nós temos dado nesse caso de ultrapassar o limite da despesa pessoal é como voto senhor presidente é para Maria Alice ou para Maria a gestora que deu o parecer e que continuou na execução e que portanto também é responsável pela verificação dos limites foi a CEPLAG em que parece que o contratante é o do Depasa mas quem deu para o segmento deu a caneta e fez foi a CEPLAG do mesmo jeito que o Depasa não é ele que vai tomar sozinho as medidas é o chefe do poder então a notificação ao chefe do poder para a recondução dos limites caso ainda esteja extrapolada é como pode ser Obrigado Mano Polanco Oi Acompanho a relatora né Conselheira do Cine Benício Voto com o mesmo entendimento do Conselheiro Antônio Malheiro Conselheira Maria de Jesus Acompanho o voto do Conselheiro Antônio Malheiro então tá peraí um empate empatou empatou três a três eu também tenho o mesmo entendimento já que este tribunal tem decidido no mesmo sentido a a dos os outros processos anteriores no sentido do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Aprovado por maioria, então, o entendimento do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 123-694, que tem como relator a sua excelência a conselheira Maria de Jesus, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, nobre procurador, nossa secretária, Érica Budi, meu bom dia a todos, é uma alegria poder revê-los com saúde. Trato presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Antônio Matos da Silva, presidente à época, enviada a este Tribunal de Contas, tempestivamente, com todos, a documentação exigida pela Resolução TCEAC número 87. A segunda inspetoria, com base nos exames procedidos, emitiu relatório preliminar de folhas 14 a 25, destacando os aspectos mais relevantes da análise, onde registra o valor do orçamento, aprovado pela lei número 195, de 28 de dezembro de 2015, e teve abertura de créditos adicionais, mas todos, por remanejamento de dotação, que manteve o valor inicial do orçamento em 859.884 reais. Este valor foi repassado ao legislativo e também foi aplicado, e representa 6,90% do total da receita tributária das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior, assim, cumprindo o que determina o artigo 29A, inciso 1, da Constituição Federal. O relatório técnico registra também que todas as exigências constitucionais do artigo 29 e 29A, assim como a lei de responsabilidade fiscal, foram atendidas por aquele poder municipal. Os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a lei número 1, em 2012, que fixou os valores para a legislatura em 2013 e 2016. Quanto às falhas, as falhas e irregularidades, a análise técnica destacou os seguintes aspectos. Infrigência no contido no artigo 22, inciso 1, da Lei Federal 8.212, de 91, e artigo 15 da Lei Federal 8.036, de 90, a não contabilização integral do valor das obrigações patronais devidas no período. Descumprimento da determinação contida no artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 8.666, em virtude de realização de despesa com material de consumo, cujos valores empenhados divergem dos apresentados nos demonstrativos de licitações e contratos constantes do CIPAC. Da empresa Tamásio Bezerra Sousa, foi adquirido o valor de R$ 29.260,50, e consta no demonstrativo das licitações apenas R$ 27.734,00, gerando uma diferença menor de R$ 1.526,10. Da empresa DL Amorim JM Queiroz Limitada, foi adquirido o valor de R$ 19.654,42,00, e registrado no demonstrativo das licitações, R$ 29.260,50, gerando uma diferença maior de R$ 9.606,08. No entanto, verificou-se um equívoco da área técnica, conforme demonstrativo de licitações realizadas pelo órgão do exercício constante do CIPAC. Ou seja, consultando o CIPAC, a gente pôde constatar que da empresa Tamásio Bezerra, foi licitado e empenhado e pago o valor de R$ 29.260,50, então, não havendo qualquer diferença entre esses valores. E da empresa DL Amorim e JM Queiroz, foi licitado R$ 27.734,40, empenhado e pago R$ 19.634,42,00, não havendo, portanto, divergência nos registros apresentados pela Câmara Municipal. Contudo, a análise técnica noticia também a aquisição de material de consumo no valor de R$ 11.421,90 da empresa JM Silva de Queiroz, não havendo comprovação de procedimento licitatório. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do Poder Legislativo em 16.2016, como se vê as folhas 28 a 32. Devidamente citados, o presidente, senhor Antônio Matos da Silva e o contador, senhor Edson Pereira Magalhães, deixaram passar em Alves as suas oportunidades de defesa, conforme consta do relatório técnico à folha 34. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima às folhas 38 e 40. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, Norco, Conselho, excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, exercício de 2016, e responsabilidade do senhor Antônio Matos da Silva, presidente, e Edson Pereira Magalhães, contador. De relevante nesse processo, após a fase do contraditório, temos a divergência no valor do saldo registrado com o resultado do exercício, quando comparados o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais. O balanço patrimonial registra a quantia de R$ 98.071,16 e a demonstração das variações patrimoniais R$ 5.295,01. Apesar disso, esse Ministério Público de Contas apurou que a origem dessa divergência remonta à implantação dos saldos no exercício de 2015, que deveriam estar corrigidos nessa prestação de contas que é referente ao exercício de 2016, mas não afetaram o resultado do patrimônio líquido, uma vez que a soma do valor registrado na demonstração das variações patrimoniais, que é R$ 5.295,01, com o resultado dos exercícios anteriores, do valor de R$ 105.888,18, totaliza o valor registrado do balanço patrimonial. A instrução notia ainda a não contabilização integral do valor das obrigações patronais devidas no exercício. quanto ao INSS, observa-se que tudo que foi empenhado foi pago. No entanto, a origem não encaminhou a folha de pagamento. Portanto, não é possível afirmar se esse valor que foi pago é referente a todas as obrigações que eram devidas ou não. A DARF diz que não, porque usou como base de cálculo a totalidade do que foi empenhado e pago como vencimentos e vantagens fixas pessoal-civil, com que o Ministério Público de Contas discorda, uma vez que na totalidade dessas verbas podem estar licença-prêmio, terço de férias, salário-família, entre outros, verbas sobre as quais não incide o INSS. No entanto, conforme foi visto, ante a ausência da folha de pagamento, há um indício forte de que não tenha sido empenhado e pago tudo. Com relação à FGTS, nada foi recolhido. E aí vem aquela hipótese do município ter regime próprio, mas continuar contribuindo para a Previdência geral e razão de não ter instituído o seu regime ainda, só apenas do ponto de vista legal. Só que o município registra tanto o servidor efetivo quanto o comissionado. E os comissionados sem vínculo, eles são segurados obrigatórios do regime geral, então incidiria sobre eles a questão do FGTS. Mas a instrução não foi aprofundou suficientemente a análise para sabermos sobre qual regime esses servidores foram contratados, inclusive os comissionados, o que merece apuração em separado. Por fim, conforme noticiado no relatório que acaba de ser lido, houve aquisição de material de consumo sem licitação ou dispensa ou inexigibilidade. No caso, com a empresa JM Queiroz ME no valor de R$ 11.421,90. Regularmente citados, tanto o presidente quanto o contador não aproveitaram oportunidade, portanto, são revés deste processo. Com essas considerações, o parecer ministerial da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando irregular a prestação de contas autorizadas pela aplicação de multa à sanção por grave infligência à norma legal tanto ao presidente da Câmara quanto ao contador e pela abertura de tomada de contas especial com vistas a apurar a existência ou não de valores devidos a título de FGTS e o valor correto que deveria ser recolhido ou recolhido quanto ao INSS identificando os responsáveis e eventuais danos caso existam. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador, com a palavra sua excelência. Desculpa, só quero voltar no meu pronunciamento no... Não, eu vou ouvir o voto da conselheira relatora e depois eu volto que eu tenho um relato a ser feito a vossa excelência. Uma palavra sua excelência relatora para o seu voto. Desculpa. Obrigada, senhor presidente. Então, assim, considerando o que foi exposto e a total ausência de justificativos por parte dos responsáveis, voto pela emissão de acordos julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves relativo ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Antônio Matos da Silva, presidente à época, nos termos do artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual, número 38, em face da infringência ao contido no artigo 22, inciso 1, da Lei Federal, número 8.212, e artigo 15 da Lei Federal, número 8.036, pela não contabilização integral do valor das obrigações patronais devidas no período, no montante de 30.370,62 reais. Aquisição de material de consumo no valor de 11.421,90 reais da empresa J.M. Silva de Queiroz, sem comprovação de procedimento licitatório. Pela condenação do senhor Antônio Matos da Silva, presidente à época, devolver aos cofres municipais o montante de 11.421,90 reais, relativos às despesas realizadas sem licitação, acrescidos de multa acessória de 10% sobre o montante total para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste tudo dando ciência este Tribunal de Contas. Pela aplicação de multa sanção ao senhor Antônio Matos da Silva, presidente à época, no valor de 14.280,00 reais, com foco no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste tudo dando ciência este Tribunal. Pela notificação do senhor Antônio Matos da Silva, presidente da Câmara Municipal, exercício 2016, do senhor Edson Pereira Magalhães, contador e do atual gestor da referida Câmara Municipal para conhecimento desta decisão, pela determinação à origem para que no prazo de 120 dias comprove o efetivo recolhimento dos valores das obrigações patronais devidas no exercício 2016 de tudo dando ciência este Tribunal. Pela notificação a DAF para que proceda a apuração nas próximas edições da espécie de eventual dano ao erário decorrente do recolhimento a menor das obrigações patronais. Pelo encaminhamento de cópia da decisão do Ministério Público Estadual bem como a Unidade Ministerial de Rodrigues Alves em face do descumprimento da lei nº 8.666 de 1993. Pela comunicação do apurado à representação local do Ministério da Fazenda Receita Federal para conhecimento e providências que entender adotar quanto ao item 1 letra A e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nós conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro se acompanha o voto mas me pareceu que tem devolução não né eu estou pedindo a devolução do valor adquirido sem licitação 11 mil mas foi adquirido sem licitação mas mas foi adquirido não é isso então a multa eu fico só com a multa dos 14.280 excelência e como outra multa também sem a devolução é como voto conselheiro Rolando Polanco da mesma forma senhor presidente se foi adquirido é só a multa e sem a devolução conselheira do Cineia Benício da mesma forma senhor presidente a multa de 14.280 sem a devolução conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente então por unanimidade vencido conselheiro Malheira em questão da devolução é isso? não é o contrário eu que estou vencida no valor da devolução só lembrando que em todos os meus processos anteriores que tem isso eu tenho pedido a devolução e foi aprovado por unanimidade em outros processos mas tudo bem então eu fui vencida no valor da devolução por maioria nos termos do voto do conselheiro do Conselheiro do Conselheiro seria unanimidade nos seus termos vencidos só em questão a devolução isso por unanimidade nos termos dos votos de vossa excelência vencido a senhora só no termo da devolução é isso? isso mesmo o conselheiro Valmi tinha acompanhado a relatora aí se permanecer desse jeito vencido seria a relatora e o conselheiro Valmi com relação a essa multa isso mesmo não é muda a devolução só a devolução só a devolução isso mesmo só a devolução ou eu também gostaria aqui agora então já já foi proclamado já este voto no meu processo anterior no meu pronunciamento do resultado final eu falei que era por maioria nos termos do voto do conselheiro Malheiro mas o conselheiro Malheiro divergiu da relatora só em questão a multa a multa não foi isso conselheiro Malheiro? foi em duas coisas o conselheiro presidente foi em duas coisas ele divergiu da multa que no meu caso não tinha e ele também divergiu da notificação que tem que ser o chefe do executivo acho que foi isso aí então esse voto é como ele divergiu só nesses dois pontos é por unanimidade divergindo o conselheiro Malheiro nesses dois pontos só inclusive eu até incorporo a questão do executivo porque está correto conselheiro Malheiro eu só não tenho multado é meu voto esse é o voto normal vossa excelência nunca multa é esse mesmo é o voto normal aí no caso então seria só a questão da multa é vencido vossa excelência só em questão a multa aí eu votei para desempatar também só em questão a multa que foi por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora e divergiu os outros conselheiros em relação a multa certo nós temos o conselheiro Malheiro divergindo só em questão a multa certo é certíssimo para desempatar em questão só da multa então para ficar é o pronunciamento certo deste voto que aqui ficou já anotado bem pela nossa secretária é é é é temos os processos agora é o processo 137 949 e o processo 138 057 que é de minha relatoria e eu convido com excelência ao nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para que conduza a sessão para que eu posso relatar esses dois processos de minha relatoria ok senhor presidente é dando prosseguimento aos trabalhos agradeço a presidência e passamos ao processo 137 949 que tem como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias é quem conceda a palavra obrigado obrigado senhor presidente senhoras e senhoras senhoras conselheiras e senhoras conselheiros esses dois processos são embargos de declaração e tem o mesmo resultado muda só os gestores eu gostaria de julgar em bloco se assim permitirem ok eu ouço o ministério público de contas nada ao posto senhor presidente meus nobres pares doutor Manheiro de acordo excelência conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulcinea Benício de acordo excelência conselheira Nalu Maria de acordo seu presidente conselheira Maria de Jesus de acordo excelência ok senhor presidente vossa excelência está com a palavra no processo 137 940 9138 057 Obrigado senhor presidente os dois processos tratam de embargo de declaração o primeiro processo é o embargo de declaração da decisão condida de um acordo 11.966 de 2020 plenário PCE reservado no processo eletrônico 124.406 prestação de contas anual do fundação Elias Mansur referente ao exercício 2016 embargante Carla Cristina Oliveira Martins diretora presidente da época por meio de um advogado regulamente constituído o segundo processo é o embargo de declaração da decisão contida no acordo 11.920 plenário PCE exarada nos autos do processo eletrônico 124.300 prestação de contas anual do Instituto Dom Moacir Grec referente ao exercício 2019 embargante Maria Rita Paro de Lima diretora presidente da época por meio do advogado também regulamente constituído em relação ao primeiro processo a DARFO emitiu relatório de análise teclas folhas 13 a 15 dos autos e o ministério de contas se pronunciou as folhas 20 a 21 em manifestação da lava da excelentíssima senhora procuradora Ana Helena de Azevedo do Lima quanto ao segundo processo a DARFO da CRGC emitiu relatório de análise técnica das folhas 11 a 13 dos autos do ministério público de contas se pronunciou as folhas 18 a 20 em pronunciamento da lava do excelentíssimo senhor procurador doutor Sérgio São os relatórios senhoras e senhores conselheiros e conselheiras com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente o primeiro processo 137 949 trata-se de embargo de declaração proposto pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins em razão do acordo 11.966 de 2020 que julgou sua prestação de contas relativa ao exercício de 2016 da fundação de cultura Elias Mansu que aplicou uma multa de 14.280 reais só que aplicou também uma multa no valor de 3.570 reais a contadora e a titular do controle interno e a embargante senhora Carla Cristina Oliveira Martins que recebeu a multa maior 14.280 alega que houve contradição no tribunal na decisão em razão da disparidade no valor das multas a análise informa que a contradição a que se refere aos embargos de declaração é só entre as premissas e a conclusão da decisão objeto do acordo o ministério público de contas acrescenta ainda que a contradição ocorre quando há incoerência entre os elementos essenciais da decisão ou seja entre o relatório a fundamentação e a parte dispositiva e o que restou decidido no acordo consoante dispõe o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 de aplicação subsidiária consoante norma constante do artigo 172 do Regimento Interno Local só que essa contradição nesses termos não registrou demonstrada neste processo as multas foram dosadas de acordo com a responsabilidade de cada uma das pessoas em razão dos atos praticados nas respectivas áreas de atuação então não há por que a multa da gestora ser igual a multa da contadora ser igual a multa da titulada do controle interno cada um tem responsabilidades específicas e os atos específicos atinentes à competência de cada um é que redundaram na dosimetria dessa pena de multa com essas considerações neste processo o parecer da larva da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento dos embargos por serem próprios interpretivos mas numéritos por negar o improvimento no processo seguinte trata-se de embargos de declaração proposto pela senhora Maria Rita Paro de Lima em razão do acordo 11.920 de 2020 do plenário deste tribunal ter aplicado multa no valor de 3.570 reais quando julgou a prestação de contas do Instituto Domossi Greck referente ao exercício de 2016 a embargante alega que também houve contradição nesse julgado uma vez que o valor da multa está muito acima da aplicada por este tribunal em casos semelhantes a análise noticia que a embargante não demonstrou qualquer contradição na decisão embargada e que possível diferença em razão da decisão constante do acordo e decisões semelhantes outras decisões semelhantes adotadas por este tribunal deve ser tratada em sede recursal no caso recurso de reconsideração e não de embargo de declaração o ministério público de contas concorda com as conclusões dessa análise e em razão disso o pronunciamento da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é também neste processo pelo conhecimento dos embargos por serem próprios e tempestivos mas no mérito negar esse promovimento estes são os pronunciamentos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente senhoras conselheiras senhoras conselheiros é o mesmo entendimento deste relator então pelo esforço eu voto pelo conhecimento dos embargos de declaração por serem próprios e tempestivos para no mérito julgá-los improcedentes mantendo-se inalteradas as decisões embargadas dois pela notificação da embargante e de seu advogado para tomar ciência destas decisões após a formalidade de estiro pelo ativamento dos autos isso serve para os dois processos senhoras e senhores conselheiros e conselheiras é o voto né é o meu voto em votação conselheiro antônio jorge maneiro acompanho o voto excelência conselheiro ronald polanco eu voto acompanho a relator conselheira dociné benício com relator conselheira nalu maria senhor presidente eu peço vista desses processos ok então conselheira maria de jesus vota agora ou aguarda vota o processo voltar com o nobre conselheira revisora vou aguardar a revisora excelência ok então é após a votação do conselheiro relator conselheiro antônio cristal conselheiro antônio maleiro conselheiro ronald polanco conselheira dociné benício a conselheira nalu maria pede vista do processo senhor presidente eu tô com um desfalque minha equipe por motivo infelizmente de doença e aí eu tô tendo algumas dificuldades de ver alguns processos e é por isso motivo de pedir vista porque alguns eu não tô conseguindo ver tá ok nobre conselheira mais do que justo mais do que justo e assim então encerrando os processos na pauta do nobre conselheiro relator com os meus cumprimentos passo a palavra ao senhor presidente da corte para dar prosseguimento aos trabalhos com a palavra do conselheiro Cristóvão Corrêa de Messias obrigado do conselheiro Valmir não há mais processos a ser julgadas a pauta está encerrada não há expedientes a ser lidos passamos as comunicações aqui vou fazer uma comunicação antes de passar vossas excelências hoje pela manhã né o Giovanni Ascioli que era servidor da rádio aldeia aqui no pronto-socorro após um palco com acidente em Tarawacá e aqui eu faço as minhas condolências da família o Cristóvão o Cristóvão como o Giovanni Ascioli que era servidor da rádio aldeia é um acidente trágico em Tarawacá um batido de carro esse feriado de ontem ontem no final de semana de ontem para ontem ele veio para Rio Branco estava com traumatismo e veio a falecer hoje oh gente coisa triste eu acho eu estou fazendo essas considerações porque ele é que no nosso programa na rádio aldeia é da nossa conta que o tribunal tinha antes do da pandemia do Covid que a gente tinha um horário lá na nossa rádio aldeia ele fazia a sonoplastia do nosso programa de rádio do TCE e aqui o nosso programa é da nossa conta isso fazia antes da pandemia depois nós estamos não vamos fazer mais e aqui fica as nossas condolências da família nosso sentimento que Deus receba no seu reino eterno Giovanni Ascioli comunicar as vossas excelências também sobre o falecimento dele comunicar as vossas excelências também principalmente nós saímos do outubro rosa em relação a nossas mulheres estamos entrando no novembro azul isso senhores homens tem que se cuidar e também e como o câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens perdendo câncer de pulmão todos eles passam o seu exame de próstata nesse mês de novembro muito simples tem exames complementares que se faz hoje e não esqueçam de fazer eu irei fazer o meu então fica aqui meus senhores que não esqueçam de fazer seus exames de próstata nesse mês de outubro faça a palavra a sua excelência o nosso procurador doutor João Enzido de Melo Neto obrigado senhor presidente gostaria de me associar às manifestações de vossa excelência e agradecer a toda a equipe do tribunal que ajudou para que realizassem essa sessão aos ouvintes da rádio web e aqueles que vão nos assistir pelo youtube nada mais a comunicação obrigado novo procurador com a palavra sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro está desligado o microfone o conselheiro Valmir pode ligar por gentileza ok seu presidente está ligado agora me associar às palavras de vossa excelência senhor presidente e eu vou desejar a todos também um final de semana feliz agradecer a presença de todos e dar o meu muito obrigado era isso senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro eu queria fazer coro com todos apresentar também as condolências ao jovem que partiu nessa morte tídica e queria cumprimentar todos todos os que nos acompanharam e nada mais a comunicar conselheiro Ronald Polanco que a mesma forma senhor presidente registrar nossas condolências com a morte do jovem trabalhador da rede aldeia e nada mais a comunicação presidente conselheira Dulcinea Benício obrigada senhor presidente também me associo com o pesar pelo falecimento do nosso jovem Giovanni Ascioli expressando também que Deus venha confortar toda a sua família seus amigos agradecer os que nos permitem fazer essa sessão e dar um bom dia a todos que nos ouvem nada mais brasileira na Lu Maria eu não sabia que ele tinha morrido hoje eu não abri nada e fico muito triste o Giovanni é filho de um amigo meu um grande amigo o Ascioli e professor lá de Tarauacá já foi presidente do sindicato da educação lá de Tarauacá do núcleo muito querido uma pessoa muito querida esposa da Janaína esposa da Janaína ela vereadora lá de Tarauacá e há uns dois anos ele não mais cinco acho que tem até mais ele perdeu a mãe eram dois meninos da primeira esposa do Ascioli era o Giovanni e a Janaína irmãos extremamente pegados eu quase vi nascer lembro muito das assembleias da educação lá em Tarauacá aquelas duas crianças e o Ascioli um pai um pai maravilhoso esses pais presentes levava os dois pequenininhos eles são bem parecidos com a idade e a irmã muito pegada eu fico imaginando a dor que essa irmã está tendo porque é muito difícil perder um irmão e eles e eles perderam a mãe por câncer e a gente acompanhou um pouco a luta deles deles três com a perca da mãe a mãe professora também uma menina distinta querida muito trágico muito nova e os dois ficaram com o Ascioli e o Ascioli lutou criando esses dois foi quando ele depois de algum tempo conheceu a Janaína que é o mesmo nome da filha e hoje é casado tem uma filhinha Alzira uma filhinha de três quatro anos que deve também estar muito triste porque ela já tinha consciência dos irmãos e era muito pegada com os irmãos muito pegada com os irmãos uma família muito querida muito querida hoje hoje com certeza Tarauacá chora Tarauacá estava rezando por esse menino a gente fica muito triste porque todos nós temos filho e quando aconteceu isso eu só lembrei do Ascioli a dor que aquele menino deve ter sentido com esses dias todos ele lá lá em Tarauacá depois conseguiu que viesse pra cá então assim minha solidariedade infinita a essa família uma dor muito grande muito menino cantava tocava animava várias coisas lá em Tarauacá era muito querido por Tarauacá muito difícil bem difícil nossa solidariedade obrigado conselheira Ana Lula conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente também quero me associar com as condolências aí a família do jovem Giovanni Ascioli que Deus o receba em sua glória e agradecer a todos que contribuíram para que essa sessão se realizasse e nada mais a comunicar excelência obrigado obrigado obrigada eu também agradeço agradeço a todos aqui presentes pela a nossa sessão de hoje agradeço aos ouvintes da nossa rádio web que estão nos ouvindo que estão nos assistindo através do nosso youtube agradeço a nossa secretária érica e aqueles todos que todos toda quinta-feira estão aqui conosco para que nós possamos fazer a nossa sessão plenária não havendo mais nada a ser tratado eu dou encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e hora 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 e 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